Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Deputado Zé Silva, deputado federal. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Diego Andrade. Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT, Estado de Minas Gerais. Diógenes Timo Silva, prefeito, Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa. Diego Estaco Soares, Prefeitura Municipal de Chapada do Norte. Está chegando. Está chegando. Lázaro Pereira Neves, Prefeito Municipal de Berilo. Liliane de Mendonça Porto, professora de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Anísio Reis Lemos Soares, representante do movimento Filhos do Vale. Nilton Aparecido Barbosa Machado, representante do movimento Filhos do Vale. Romerson Oliveira Gobira, presidente da Câmara Municipal de Almenara. Joveliano dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Berilo. Se tiver algum outro presidente de Câmara, quando chegar pode anunciar aqui o outro prefeito. Boa tarde a todos e todas. Está fraco? Boa tarde. Boa tarde. Bem, é uma felicidade imensa estar mais uma vez aqui junto a vocês. Primeiramente eu quero dar boas-vindas, se me permitam, ao movimento Filhos do Vale e a todos aqueles que são lá do Vale de Ectionha, que passam pela dor e pelo amor de estar sempre lá, de passar por aquelas estradas como nós passamos hoje. Vocês saíram de lá hoje, eu vi pelo grupo, de madrugada, vocês saíram de lá. Eu também saí de lá, de madrugada, e passamos parte desse trecho. Então é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Gostaria de parabenizá-los, parabenizá-los. A cada dia eu fico vendo e lendo as mensagens no dia a dia do grupo e parabenizá-los. Acho que não só a questão da estrada, mas se nós juntarmos força e entender que somente juntos, sem questão de sigla partidária, mas somente juntos nós poderemos somar força para diminuir. O sonho seria acabar, mas pelo menos diminuir tantas mazelas que historicamente foram negligenciadas. A nossa região, o Vale de Ectionha, é uma região que historicamente sempre foi negligenciada. Então eu quero dar boa-vinda a todos vocês, dar boa-vinda a todos os companheiros aqui da mesa. Eu quero cumprimentar, cumprimento a todos na pessoa do Fabiano. Agradecer, Fabiano, de estar sempre presente, toda vez que nós o convidamos, estar sempre presente. Não só aqui, mas lá na região também, você já esteve lá e sempre nos recebeu, aqui também no DENIT. Então, muito obrigado pela sua presença. Para iniciar, eu gostaria de primeiro fazer uma apresentação de um vídeo, mostrando um pouco o histórico da nossa luta, no que diz relação à BR-367. Como o desenvolvimento pode chegar ao Vale do Ectionha? Com estradas como essa aqui, olha só o perigo. Um trecho onde passam ônibus, caminhões, bem ao lado de um buraco desse tamanho, provocado pela erosão e a chuva. Nós estamos numa rodovia federal, a BR-367. No papel, a estrada já deveria estar asfaltada. Da sua importância para a integração regional e para o desenvolvimento local, a rodovia é o reflexo do descaso que toda a região é tratada. Temos problemáticas de infraestrutura, que chamamos a atenção do nosso governo Fernando Pimentel, principalmente de estradas e rodagens. É necessário e urgente que se construa o asfaltamento do trecho da LMG-677, entre os municípios de Virgem da Lapa, Leliveldia, Berilo e Ixicatu. E se essas estradas fossem no Triângulo Mineiro, fossem no sul de Minas, senhores me desculpem, elas já tinham asfaltas. Basta! Chega! E eu não quero aqui fazer discurso de governo A ou B. A partir do processo eleitoral, o meu partido é a causa pela qual eu luto. E nesse aspecto aqui, aquela estrada é um dos meus partidos. Aquela estrada é um dos meus partidos. Do mestre João de Deus. A saudade me maltrata E me faz olhar no calendário Pra ver se faltam poucos dias Pra ouvir o tambor do Rosário Vale que vale cantar Vale que vale viver Vale do jeito que te honra Vale eu amo você Vale que vale cantar Vale que vale viver Essa vitória não é uma vitória do Dr. Gerardo É uma vitória de cada um de vocês De quem pega o carro e passa por essas estradas De quem já teve acidente nessas estradas R367, no trecho de Almenara, a DS Salto da Divisa É uma licença ambiental que foi tratada como prioridade Após o pedido do deputado Gerardo Freire Que consistentemente acompanhou esse processo junto aqui na Secretaria do Meio Ambiente E nós podemos tratar esse projeto como prioridade E no Fórum de Governo, em meados do segundo semestre do ano passado Concedemos a licença ambiental Pra que agora o órgão federal possa fazer a sua parte A sua contribuição Que são a realização das obras Muito obrigado ao pessoal do quadro de Regiões Todo o corpo do quadro de Regiões Essa é a vitória de todos nós Essa é a vitória de todos aqueles que querem o desenvolvimento Com o envolvimento das pessoas Dos movimentos sociais De vários prefeitos De vários deputados federais Que estiveram nessa luta também Essa é a soma de muitos Nós temos ainda do alto de Regiões A BR-37 também Que aí entreta-lhe essa questão do processo ambiental Da liberação do processo ambiental Gostaria aqui de publicamente Nós já encaminhamos para cá o que isso Sei que a Secretaria já está tomando o nosso texto Mas gostaria de fazer esse pedido também Para que nós pudéssemos liberar também O licenciamento ambiental ao alto de Regiões Então fica aqui o começo com todos vocês Você vai falar Nessa parte nós estamos falando Um requerimento para a Sopran Poder analisar esse processo Com prioridade Que é um processo que interessa A vida de cada um de vocês Então fica aqui o nosso começo Eu converso agora com um deputado de Andréio Que vai falar sobre a situação da BR-367 Que corta todo o vale do Jequitinhonha E que está em situação precária Nós que tivemos presidente da república O vale de Jequitinhonha J.K. Bem Nós fizemos um breve histórico Foi um compromisso nosso Desde quando assumimos o nosso mandato Acho que uma das primeiras palavras que saiu Uma das primeiras frases Foi BR-367 E o deputado Zé Silva Lembrou muito bem lá no nosso evento Lá em Brasília Que é uma luta antiga Luta dos deputados que aqui estão também Reginaldo Lopes Que sempre esteve lá também Aquela região É uma luta antiga Eu vou passar a fala agora O deputado Diego Andrade Ele vai ter que Já pedindo desculpas também Que ele vai ter que se retirar Porque hoje ele tem reunião Ele é da comissão de orçamento E tem reunião hoje Inclusive que vai estar Em pauta A discussão da BR-367 Com a fala O deputado Diego Andrade Presidente Deputado Torjean Legítimo representante do Vale Sou testemunha do seu esforço Sempre presente em todas as reuniões Todas as ações Para tentar implementar essa rodovia Eu queria te cumprimentar E te saudar pela iniciativa Conte sempre com a gente Queria cumprimentar de forma muito especial Meu amigo deputado Reginaldo Muito trabalhador, jovem Um grande companheiro lá na Câmara dos Deputados Saudar também esse Que é um companheiro muito respeitado Pessoa simples Muito trabalhadora Que eu admiro muito Que é o deputado Zé Silva Um grande amigo Que também apresentou a emenda Junto ao orçamento Queria te entregar Presidente da comissão A cópia da emenda Que nós apresentamos E dizer para todos Eu tenho certeza que Outros deputados também Devem ter apresentado Mas dizer para todos Que é importante essa corrente E a gente pressionar Até o ônibus chegar No alto do morro Eu costumo dizer Que tirar recurso em Brasília É igual empurrar um ônibus na subida Não é, Reginaldo? Não é, Zé Silva? Tem que pegar no para-choque Estufar a veia do pescoço Empurrar e lutar E nessa rodovia não é fácil A gente sabe que é um recurso Que não é baixo É um recurso alto Que é impossível Para um deputado sozinho fazer Mas quando a gente junta Junta com os prefeitos Junta com os vereadores Os passos eles com certeza serão dados E a gente acredita Que a gente vai poder ainda Passar por essa rodovia Asfaltada Eu gostaria de cumprimentar O Fabiano E dizer da atenção dele Agradecer Porque sempre no DENIT Tem sido atencioso Tem explicado as dificuldades Os pontos Para chegar na vontade De fazer uma obra Na conclusão de uma obra Tem a questão do licenciamento ambiental Tem a questão dos projetos Às vezes tem algum entrave Nas licitações E ele está sendo muito claro Para a gente Nas reuniões Do passo a passo E nós estamos aqui Mais uma vez Colocando à disposição Do Fabiano Que é o responsável Pela execução Junto ao Ministério Dos Transportes Todo o nosso apoio No que for preciso Tá Fabiano Na Comissão de Orçamento Utilize a gente Na Comissão de Viação e Transportes Para poder Te dar forças Nesse momento tão difícil Eu acredito Que se a gente estiver unido É possível fazer sim Eu ainda acredito Que é possível A gente ter essa realização O quanto antes Queria cumprimentar Todos os prefeitos Na figura do prefeito Lázaro Meu querido amigo Todos os vereadores Na figura do Joveliano Queria cumprimentar O prefeito Chapada Que está aqui também Prefeito de Virgem da Lapa E dizer a vocês Eu vou ter que me ausentar Porque está tendo Nesse instante Lá eu fui convocado Hoje para Brasília Comissão de Orçamento Então a gente precisa Estar presente Porque na Comissão de Orçamento É onde tudo se discute Se a emenda vai ser aprovada Se não vai E me colocar mais uma vez Fabiana A sua disposição Nas questões de interesse Do DENIS Que você sabe exatamente Onde que está No orçamento ali E o ponto necessário Para poder dar continuidade Nos processos Na última reunião Que nós marcamos Estivemos presentes Lá juntamente também Com o deputado Marcos Que está o representante dele aqui Também um grande amigo Foi colocado lá por você O trecho que já está sendo feito E o trecho que mais nos interessa Que ainda tem alguns atrasos Mas utilize a gente Use o nosso gabinete Utilize essa estrutura Não só eu Mas todo o PSD PSD mineiro PSD nacional Estamos à disposição Acho que é uma obra emblemática Muito importante Fazermos a 381 O pessoal está brigando Está em andamento Mas a 367 Ela é um sonho Desde Juscelino Não é possível Que vai ter que chegar Outro Juscelino Eu acredito No trabalho em equipe Então se todos nós Estivermos juntos Eu tenho certeza Que pode dar certo Cumprimentar aqui Meu grande amigo e padrinho Deputado Mauro Lopes Que também é um guerreiro Tenho certeza Que está sempre com a gente Nas reuniões Acho que juntos Juntos um problema grande Ele pode ficar Possível de ser solucionado Então me enche de esperança Estar junto com vocês São deputados aqui Estão preparados E redobre e renova Aqui o meu compromisso De ajudar nesse pleito Parabéns Jean Siga em frente Conte com a gente Muito obrigado Muito obrigado Deputado Diego Eu gostaria de convidar O deputado Mauro Lopes Para fazer parte Aqui da mesa Conosco Passo a fala agora Ao deputado federal Reginaldo Lopes Boa tarde a todos Em especial a todas As mulheres sempre Permanente nas lutas Cumprimentar e agradecer As palavras carinhosas Diego Andrade Boa viagem Daqui a pouco chego lá Estaremos juntos Quero comentar A iniciativa do deputado Jean Freire Esse companheiro amigo De luta Pela nossa região Todos os vales Vale Mucuri São Manteu Diego de Chonha Sempre presente Nessas lutas Também Zé Silva Amigo parceiro Os prefeitos Mauro Lopes Amigo Parceiro também Companheiro de luta Quero cumprimentar Fabiano Que é nosso amigo O nome dele Eu cumprimento todo o corpo Aqui do DENIT E também do Ministério Cumprimentar O prefeito Todos os prefeitos Em nome do Rássio Berilo Sentei todos Cumprimentados Companheiros aqui da mesa Pesquisadora Professora Eu quero Nesses momentos Eu não preciso aqui Reafirmar o meu compromisso Com essa luta Com essa bandeira E já são Dezenas de anos Que nós estamos tentando Resolver Então de fato Eu acho que É um absurdo Não ter um conceito Da minha opinião Para realizar esta obra Comete dois grandes equívocos O primeiro Na minha opinião É que Esta obra Ela está Extremamente Vinculada A necessidade Da economia brasileira Não é o contrário Eu vou explicar O Brasil Não supera Essa crise Econômica O Brasil Não sai Dessa crise Se o próximo Presidente da República Não admitir Que o Estado Brasileiro O poder Público É que induz O crescimento Econômico Isto é um conceito Para além Da necessidade Da obra Então esse é o conceito Principal Que o povo brasileiro Tem que debater Até outubro Não é só A questão E a necessidade Da 367 Não A 367 É o instrumento Para a retomada Do crescimento econômico A obra É o instrumento Porque Nós estamos vivendo Um momento Que é fazer Política sem polêmica Isso é um discurso Despolitizado Não tem como Fazer política Sem polêmica Porque ela é mentirosa E qual é a polêmica Que eu quero trazer aqui É que é contraditório A gente fazer Esse ato aqui E não ter coragem De dizer Que o Michel Temer Está acabando Com o país A política Que ele mandou Para o Congresso Nacional A medida provisória Para cortar 600 milhões Do DENIT É uma política Objetiva Para destruir Esse país E para dar dinheiro Para os acionistas Da Petrobras Por que Por que Está cortando Recurso de obra Porque a Petrobras Tem uma política De preços equivocados E para segurar o preço Por causa da greve Dos caminhoneiros O povo brasileiro Tem que pagar Com seus impostos Lucro para acionistas Da Petrobras E quem são os acionistas Da Petrobras? Três famílias Que são as mesmas Que é dona de Itaú Que no ano de 2017 Ganhou 26 bilhões de reais É inconcebível Esse modelo Gente É inconcebível Esse modelo Se esse é o modelo O que nós estamos fazendo Aqui é demagogia Se a gente acha Que o problema E é necessário Fazer 367 Não dá para vir aqui Fazer um discurso E lá sustentar um governo Dessa natureza Não dá para votar Medida provisória Lá no Congresso Nacional Que vai cortar 600 bilhões De obras do DENIT Será que alguém Tem conexão? Tem lógica? Graças a Deus O Brasil é um país inacabado Porque se fosse um país acabado Nem possibilidade De reagir à economia O Brasil teria O que o Brasil tem que ter É vergonha na cara E o próximo Presidente da República Na minha opinião Eu já falei isso Num conto com os prefeitos E com os vereadores Que eu tive na EMM Tem que ter coragem De dizer o seguinte O único caminho Para sair da crise É o Estado brasileiro Fazer obras Porque faz obras Gera emprego E gera arrecadação Não tem outro caminho Esse é o único caminho A curto prazo A curto prazo E não é o setor privado Que puxa o setor público Isso é discurso Conversa furada É o setor público Que puxa o setor privado Isso é um conceito econômico E quando o mercado E a Rede Globo Vender para a cabeça Dos vereadores E dos prefeitos Que vai apoiar esse conceito Está equivocado Quem puxa o setor privado É o setor público E portanto o Brasil Tem que fazer obras públicas Quando o Lula fez obra pública Ele gosta dos prefeitos Mas é porque também Era maneira de desenvolver A economia Quando você faz Quatro milhões de casa É porque todo mundo Emprega Todo mundo produz Tijolo Telha Tudo Quando faz parque Faz creche Faz ônibus Faz trator É isso É conceito objetivo Sobre o crescimento econômico E segundo Vamos ser sinceros É inaceitar Fabiano Um país Ter hoje Um terço da população Jean Economicamente Nós temos um terço Da população Economicamente ativa Desempregada Subocupada Um terço Isso é anticapitalista Não é socialismo Não Você dá dinheiro Para as pessoas Pessoas terredas Bolsa Família Salário digno Aumento do salário real Direito à postura rural Direito à postura idoso É fazer o capitalismo crescer Isso é um conceito econômico E por que eu estou falando isso? Porque eu me formei em economia E descobri Quinze anos depois E eu quero voltar a ser economista Para debater Porque não pode O Brasil continuar na mão Do mercado financeiro Como nós estamos Nós estamos entregue Ao mercado financeiro Tudo é para o mercado financeiro Tudo Tudo Pressal A Petrobras Os leilões A Embraer Tudo é para o mercado financeiro Se esse país fosse decente Não aceitava uma família Distribuir 26 bilhões de reais Que é o Banco Itaú Para três famílias Inaceitável Então eu estou dizendo isso aqui Porque não adianta Fazer outro discurso aqui não Vocês vão ser enrolados Porque quem tem compromisso Em fazer obra pública Tem que ter Prioridade no orçamento público Se não tem prioridade No orçamento público Não tem compromisso Em fazer obra pública É simples assim É simples Eu estava vendo aqui O trecho que foi licitado Tinham 40 milhões Que a bancada De deputados federais Do PT Do PT não Desculpe De todos os mineiros Colocou Mauro Lopes É assim Todo mundo Ele foi lá Cortou 30 Agora cortou 6,5 Sobrou 3,5 Manda uma medida Para pagar Subsidiar Combustível Que era muito mais fácil Controlar o preço Mas aí não dá lucro Para distribuir para os acionistas O maior acionista É o povo brasileiro Mas tem que distribuir lucro Para os privados Corta mais 600 milhões Aonde nós vamos parar Aonde nós vamos parar Então quero aqui Dizer o seguinte Estamos juntos Estamos juntos Na coisa objetiva Que é ir lá no orçamento Escrever 367 Estamos juntos Mas também estamos juntos Para discutir Que esse modelo econômico Levará ao Brasil Uma convulsão social Ou muda Ou tem convulsão social Porque a juventude O desempregado O pai de família E as pessoas Não aceitarão Tanta desigualdade E tanta falta de compromisso Do Estado brasileiro Nós exigimos Um novo modelo econômico Nas urnas em 2018 Esse é o debate central Não estou falando aqui Nem de candidato Nem de partido Estou falando de modelo econômico Qual o modelo Para quem nós vamos Cobrar imposto Quem deve pagar imposto No país Só paga imposto pobre Trabalhador Quer ter uma padaria Quer ter uma açougue Quer ter um supermercado Os cinco mais ricos Do ano passado Que ganharam renda superior A 100 milhões de brasileiros Os cinco Não tem nenhum Que tem uma padaria Um açougue Um supermercado Que tem carteira assinada Tudo é mercado financeiro Os cinco mais ricos Que ganharam renda superior A 100 milhões de brasileiros No ano passado Isso é inaceitável E nós não podemos aceitar mais isso Então, viu, gente? Estou junto Eu não vou poder ficar Porque quem me conhece Sabe que hoje tem uma gente extensa Marcada E eu ainda tenho que voltar para Brasília Mas dizer para vocês Nós vamos vencer Essa questão de obra pública Eu sempre falo O Brasil, o que não falta, não é, Fabiano? É trecho para soltar O Brasil tem estrada Entre municípios Estradas vicinais As pessoas não têm água para beber As pessoas não têm água tratada As pessoas não têm seamento As rodovias no Brasil É puxadinha Puxa para lá Quando puxa o trecho Não puxa a ponte Quando puxa a ponte Não puxa o trecho Não por causa do delito Mentira São muito dedicados Por falta de priorizar Um projeto de infraestrutura Do Brasil Isso tem que ser revertido E graças a essas dificuldades É que eu acredito Que o Brasil vai criar vergonha na cara Em janeiro de 2019 Nós vamos anunciar E eu espero Que o próximo governo Da república Anuncie Dois trilhões De obras públicas Em quatro anos E que o Brasil Possa gerar Oito milhões de emprego E o Brasil retomar o crescimento Só retomaremos o crescimento Se o Estado Realmente for Considerado Como um indutor Como um instrumento Que puxa a economia Isso não é novo Isso foi feito em 1929 Quando o Keynes Mandou queimar os cafés Tudo e pagar o dom do café Para a renda continuar E as pessoas Fazer outra atividade econômica É assim E sempre foi Um discurso contrário É um discurso mentiroso Que já levou o Brasil Ao caos E está levando mais ainda Se a gente não interditar Esse modelo econômico Então é isso Obrigado Estamos juntos Obrigado pela oportunidade Obrigado Obrigado Deputado Reginaldo Lopes Eu sempre falo Que gosto muito De ouvi-lo E dizer Reginaldo Eu tenho falado Muito isso Nós estamos Em um ano eleitoral E você Chamou a atenção Agora Da emenda Da bancada Mineira Para o trecho Lá Do baixo De Quichonha Que pelo que você colocou Parece que só tem 3,5 milhões 3,5 milhões Da emenda Então é É esse Questionamento Que eu acho Que nós temos Também fazer aqui Porque Sempre as pessoas Me perguntam Doutor Sai mesmo A obra Sai mesmo Eu acho Que a função Nossa Como parlamentares Eu que sou Da região Os companheiros Que são votados Na região É cobrar 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 E cobrar E não parar Mesmo após Se anunciar A licitação Porque eu vou Acreditar Mesmo Quando eu Ver a obra Pronta Em ano Eleitoral Meus amigos Um monte De situação É prometida Prometida E não sai Então por isso Que eu acho Não companheiro Eleição foi agora Poucos meses atrás E aí Quando está Em ano Eleitoral A eleição Está chegando Também Ou seja Parlamentar Parece que Também Uns não gostam Que parlamentar Trabalhe Atuante Também E resolvem Colocar Todo mundo Na mesma Vala comum Eu gostaria De chamar O prefeito Chapada do Norte O Diego Aqui Para fazer parte Aqui conosco Também Muito obrigado Deputado Vou passar A fala Agora Ao representante Filhos do Vale O nosso Companheiro Anísio Doutor Jean Freire A quem eu tomo A liberdade De chamar De companheiro Irmão Senhores deputados Federais Deputados Estaduais Senhores prefeitos Vice-prefeitos Presidentes De câmara De vereadores Senhores vereadores Senhoras e senhores Eu os cumprimento Aqui Em nome Do movimento Filhos do Vale Eu primeiramente Gostaria De dizer o seguinte Quando a gente Vem aqui Reivindicar A pavimentação Da BR-367 Nós não estamos Aqui com o Pires Na mão Pedindo esmola Nós estamos Aqui exigindo Reconhecimento Reconhecimento Por tudo Que o Vale Significou E significa Para esse Estado De Minas Gerais E também Para o país No passado O Vale Do Jequitinhonha Mandava Seu ouro E suas pedras Preciosas Para a metrópole Para Portugal O Vale Do Jequitinhonha Continuou Sempre a mandar Riquezas Para fora Interessante Que o projeto Que veio Para ser A retenção Do Vale Que foi O projeto De reflorestamento Muito pouco Acrescenta A economia Do Vale Do Jequitinhonha E Acrescenta Muito mais Para fora Do Vale Do Jequitinhonha Gostaria De dizer Também Aqui como Um ex-migrante Um ex-trabalhador De usina Que A nossa Maior riqueza Que são os Filhos e filhas Do Vale Também Serviu Para enriquecer Outras regiões Como a região De Ribeirão Preto Inclusive Por ocasião Do programa Proalco Então Senhoras e senhores Eu gostaria De dizer Que vir aqui Reivindicar A pavimentação Da BR-367 É reivindicar Um direito É reivindicar Algo que o Estado Brasileiro Nos deve E não é só isso Não é só a BR-367 Um desenvolvimento Pleno De inclusão Do nosso povo Do Vale Do Jequitinhonha Na economia Do Brasil Então Senhoras e senhores Nós Movimento Filhos do Vale Imbuídos Nesse propósito Da pavimentação Da BR-367 Trecho Minas Novas Virgem da Lapa Também Trecho Almenar Assalto da Divisa Nós Queremos Pedir aos senhores Que De fato Nos dê A resposta Que merecemos Que a resposta Ao reconhecimento De tudo Que o Vale Proporcionou A Minas E ao país Que é minimamente A pavimentação Dessa BR-367 Muito obrigado Muito obrigado Anísio Eu passo a fala Agora ao deputado Federal Mauro Lopes Bom dia A todas Bom dia A todos Quero saudar A mesa Saudando Inicialmente O doutor Jean O nosso Companheiro O Zé Silva O prefeito Jean Ainda mais Integrantes Aqui da mesa Que é um prazer Saudá-los E quero Saudar aqui O doutor Fabiano E dizer Para vocês O seguinte Eu sou deputado De seis mandatos E está aproximando As eleições Eu vi Discurso aqui Exatamente Eleitoreiro Nós temos Que ser mais Realistas Não aproveitar Exatamente Do momento Que todos Estão necessitando De apoio De ajuda Eu quero Ser sincero Se o governo Passado Não fez Em 14 anos 14 anos Esteve lá No governo E não Fez nada Então Realmente Não tem Que fazer Discurso Eleitoreiro Nós temos Que ser Realistas Eu quero Aqui nesse Momento Parabenizar O doutor O doutor O doutor Jean Pela Sua cidade Que eu fiquei Encantado De passar Em Taubim E a cidade Cresceu Muito Eu sou um Deputado Da Rio Bahia Nasci Em Garatinga Trabalhei Na Rio Bahia Por muitos Anos Trabalhei No DNR Por 33 Anos E digo A vocês Nunca Tivemos Em tempos Anteriores Um diretor Regional Do DNR Tão aplicado Quanto O doutor Fabiano O Fabiano Está atento Porque Eu visitei A cidade Chapada Do Norte Eu não sou Realmente Votado Naquela Região Mas por Amizade Ao Jean Sou amigo Do Jean E fui Visitar A cidade Dele Fiquei Encantado Com a tradição Da cidade Exatamente Com a comunidade Negra Daquela Região Entendeu Nos Colombos E que Fiquei Encantado Penalizado Ao mesmo tempo E dizendo Que a cidade Tem as suas Tradições A cidade Histórica E precisa Ser bem Atendida E não tem A ligação Asfalto Até hoje Nós temos Hoje Um saldo Da divisa Jacinto Já licitado Mas nós Precisamos De deixar A 367 Totalmente Pronta E que nós Temos que Trabalhar É no orçamento Deste ano Entendeu Trabalhar No orçamento O O doutor Luciano Fabiano Vai aproveitar O RDC Integrado Para evitar Porque Três milhões E meio Não dá Nem para fazer O projeto Nem para fazer O projeto Agora O projeto É caríssimo Mas com O RDC Integrado Faz-se a obra E faz O projeto E faz a obra Não se faz A obra Sem projeto Entendeu Então o que nós Vamos fazer Eu sou da Comissão de Viação E Transportes A minha vida É trabalhar Em transporte Em rodovias Eu fui da Polícia Rodoviária Federal 35 anos E sem o sofrimento Das rodovias Sem o que é Uma estrada Sem assalto Sem das dificuldades De transportar Os bens Transportar As pessoas Às vezes até um doente Na época de chuva Eu sei de todas as dificuldades Que eu vivi a vida toda Nessa área E outra coisa Eu fui Visitar a cidade E é o meu lema Sempre foi assim Por onde eu passo Antes eu levo A obra Primeiro Para depois Visitar aquela cidade Politicamente Eu visitei a cidade Nunca tive Nenhum voto Em Chapada do Norte E já mandamos Recursos Lá para o prefeito Para ele trabalhar E melhorar As condições Da cidade Não tive Nenhum voto Em Itaubim Ali em Itaubim Desculpa Medina Que é logo na frente Já mandei Para lá Uma ambulância Mandei para lá Dinheiro Para o hospital Agora Não fui votado Eu sempre gosto De fazer antes Para depois Me conhecer Então eu não estou aqui Para fazer Discurso Eleitoreiro Estou aqui Para trabalhar Com seis mandatos Que eu tenho Eu quero Com os meus pares Com 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 o nosso Colega aqui O O José Silva Entendeu E com os meus pares lá Com o Diego Saiu daqui agora O próprio Reginaldo Lopes Isso sim Trabalhar no orçamento Deste ano Atentamente Para colocar Recursos Para fazer Aquela estrada Que ela é necessária Ela é integração Ela é a integração Do Jequitinhonha É a região Sofrida Entendeu Se for o asfalto Para lá Tudo melhora Você vê que as cidades Estão à margem Da Rio Bahia Melhoraram Igual estou falando Com o doutor Jean Aqui Eu passei em Itaubim Há muitos anos Que eu não ia Em Itaubim Eu fiquei encantado Com o crescimento Da cidade Entendeu Então realmente O asfalto Traz riqueza Traz melhorias Então vocês podem contar Que eu estarei Lá no congresso Como membro Da comissão De transportes Já estou há 24 anos Nesta comissão É de lá Que saem os projetos É de lá Que saem os recursos É de lá Que saem as propostas Então vamos trabalhar Na comissão Aviação e transportes E trabalhar também No orçamento Da União Para que possamos Realmente contemplar Se Deus quiser Eu tenho certeza Seja quem for o governo Porque depende Do congresso nacional Se nós Colocar no orçamento Um recurso O poder executivo Tem que gastar o dinheiro Tem que gastar o dinheiro Então a obra virá Vocês podem contar Saber que eu sou um parceiro Estou aqui em homenagem Aos habitantes Daquela região Representados aqui Pelo Jean Esse menino novo Jovem Está aqui com o presidente Da câmara Os vereadores Estão todos aqui Eu fui uma alegria Aquela visita Que eu fiz A Chapada do Norte Que é encantado Com o povo de lá Com a simplicidade Com a bondade Com o abraço Que eu recebi De vocês Aqui me sensibilizou De modo que Eu como deputado De ser humano Sei do sofrimento Das pessoas Então através do asfalto Vem o crescimento Vem as melhores condições De vida Então eu Digo para vocês Contem comigo Como deputado Rodoviário Que sou A vida toda Eu trabalhei 50 anos Nessa área 35 anos No DNR Então eu conheço Bem o DNR E outra coisa Repito Nós temos Um diretor Regional Que é o Fabiano Um dos melhores Que já passou por lá Que realmente Está interessado E está trabalhando Para que possa Concluir essa obra Da 367 Tão desejada E tão merecida Para o povo Da região Doutor Jean Muito obrigado Pela oportunidade E conte comigo Lá no Congresso Nacional Para que possamos Ajudar a região Tão sofrida Do Vale de Jequitinhonha Obrigado Deputado Mauro Lopes Anunciar aqui A presença E já aqui na mesa Conosco O deputado Padre João Companheiro De muitas lutas Também Conhecedor E volta e meia Passa lá Pelaquela BR também Eu passo agora A fala Ao deputado Zé Silva Meus amigos E amigas Inicio A minha participação Nesta audiência Pública Registrando aqui Meus cumprimentos Muito especiais A cada um De vocês Que saíram do vale Já cortaram Estrada Para se juntar Aqui Ao presidente Desta audiência Pública Doutor Jean E eu cumprimentá-los Cumprimentar Doutor Jean Pela sua luta Pela parceria Que nós temos Travado lá no vale Em relação aos temas Mais fundamentais Daquela região Não só de infraestrutura Mas da agricultura familiar Da educação Da saúde E principalmente Colocar o vale Do jequichonha No mapa De prioridades Dos dois governos Tanto o governo estadual Como o governo federal Então eu queria Te cumprimentar E agradecer A oportunidade De ser seu parceiro De sonhos De lutas De caminhadas E também De muitos resultados Importantes Para o vado De jequichonha Cumprimentar O movimento Filhos do Vale Aqui representado Na mesa Pelo Anísio E pelo O Newton E mais É para falar aqui Da Iris Cumprimentar As mulheres guerreiras Do vale Mas cumprimentar O movimento Filhos do Vale Pela maturidade É muito comum Hoje E é muito mais fácil Fazer movimentos E fazer campanhas De comemorar Os desastres Comemorar As péssimas notícias Mas um movimento Como esse Que tem a maturidade De tratar Os desafios Com propostas Com Viagem Como vocês fizeram A Brasília Como fizeram aqui Então queria cumprimentá-los Pela iniciativa E também Pela maturidade Cumprimentar Os parlamentares Federais Que estamos juntos Aqui nesta mesa Deputado Mauro Lopes Com seus seis anos De mandato E Seis mandatos Seis mandatos No Congresso Nacional E muitos quilômetros De estradas Legitados Legitimamente Não só na estrada Como Policial Rodoviário Federal Mas também na estrada Trabalhando por Minas E pelo Brasil Deputado Reginaldo Lopes Que também Passou por aqui Deputado Diego Que foi lá Para a Comissão Mista de Orçamento Cumprimentar 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 aqui Os vereadores Em nome Do presidente Meu presidente Do Dr. Jean Lá de Almenara Amigo Romércio Aqui representando Também o prefeito Ademir Gobira Que ficou lá Começando Um milhão Que eu coloquei Para fazer asfalto Em Almenara Sexta-feira começou Graças a Deus Lá E o Romércio O Ademir Estão vibrando Lá de Dr. Jean Cumprimentar aqui A professora Liliana E me interessei muito Depois que eu vi A história De trabalho dela Lá com os filhos Do Vale As suas pesquisas E muitas coisas Nos unem Vê professora Não só das origens Mas o trabalho Que nós realizamos Também Então estou ansioso Para ouvi-la também Cumprimentar Aqui o prefeito Diógenes Diógenes no seu nome Abraçar os prefeitos Aqui Que estão presentes Aqui Prefeitos sofredores Não estão atendidos Para o transporte escolar Para a educação Para a merenda Do ICMS Do IPVA E estão conseguindo manter Da saúde principalmente E estão conseguindo manter aí A vida dos municípios Que é onde o Brasil acontece Cumprimentar Esse grande técnico Que como Todos já que me antecederam Destacaram o trabalho aqui Do DENIT O superintendente Fabiano Com a sua equipe de engenheiros Aqui o coordenador Lá do Tio Flotone Que já passou por Montes Claros Conheceu seu trabalho Durante os nove anos Lá em Montes Claros Trabalho destacado Cumprimentar aqui A comitiva De São João do Paraíso Que prestigia Nesta tarde aqui Doutor Jean O seu mandato Prestigiu A audiência pública Aqui no César Selminha Que são vereadores Adriana Do projeto Dom Helder E toda a comitiva De São João do Paraíso Cumprimentar o Paulo Gomidi Aqui líder comunitário Aqui de Belo Horizonte Quero começar Doutor Jean Rememorando um pouco A história nossa Com a BR367 Então nós sabemos Que o Brasil Está precisando De outro Juscelino Está precisando De outro Juscelino Que sonhe Como visionário E realize Como engenheiro Pragmaticamente Porque essa estrada Que o Vale Sofre E padece Até hoje Foi um sonho Do Juscelino De ligar Sua terra natal No porto Aonde Os portugueses Chegaram ao Brasil Só que faz Tanto tempo Que nem ele conseguiu Ele que construiu O Brasil Ele construiu Muitos projetos Importantes E não construiu Com conversa Óbvia E como presidente Da IMATER Meu amigo Mauro Eu já Caminhei pelo Vale De 2013 Até agora Mais de 350 vezes Por essa rodovia Algumas vezes Até boa Mas Mais de 90% Uma rodovia Que envergonha Todos nós brasileiros E ela liga O sudeste do Brasil Ao nordeste brasileiro Que poderia sim Dinamizar Muito A economia Tanto do Brasil Mas especialmente Do Vale do Jequitinhon E aí doutor Jean Quando eu cheguei Ao Congresso Nacional Mais jovem Um pouco Mauro E com certeza Os ideais Sempre a flor da pele Mas naquele momento Muito forte Como engenheiro O que mais Me deixou Assustado Foi que não tinha Nenhum projeto De engenharia De fazer ABR Inclusive Presidente da República O presidente Tudo esteve lá Falou o que ia fazer Esse presidente Dilma Falou o que ia fazer Acredito Que outros presidentes Também disseram O que ia fazer Mas nunca fizeram Nenhum projeto E se não tem O projeto Como é que vai Licitar Como é que vai Construir uma estrada E aí doutor Jean Foi lá que a nossa História começou Fizemos uma audiência Pública em 2011 Na Câmara Municipal De Almenara Muitas das pessoas Muitas das pessoas Que estão na fotografia Daquela audiência Pública Memorável Para mim Mas tem certeza Na história Do Vale Também Até se perder Foram embora Já perderam A própria vida E lá naquele momento Fomos muito criticados E o doutor Jair era vereador Nem imaginava Que o senhor Que você fosse Ser deputado E ali começamos O movimento técnico De engenheiro Lá no Com a equipe técnica Que é o cumprimento Aqui do DENIT Foi onde Nós conseguimos Colocar Em licitação Digo nós Porque não sou eu São muitas pessoas Que nos ajudaram Mas eu tenho a convicção E o sentimento Do dever cumprido Do nosso mandato Como engenheiro E como extensionista rural De colocar Os dois trechos Em licitação Aliás no começo Se estimava Mauro Que ia ficar Em 12 mil A elaboração Do projeto Os dois trechos Foi feita a licitação E hoje Nós temos o projeto Se algum presidente Da república Se algum governador Falar que quer fazer Aquela rodovia Pode fazer Porque tem projeto Nós sabemos Quanto custa Sabemos o que tem que fazer Que lugar tem que adequar Então acho que Discurso eleitoreiro É você falar Que vai fazer uma obra Que não tem nem projeto Então ficaram Fazendo discurso eleitoreiro Ali Enganando todo mundo Não só o povo do Vale Mas o povo do Brasil Falando que ia fazer Uma obra Que não tinha nem projeto Bom, de lá para cá Aí eu vou entrar Tecnicamente De lá para cá Eu vou entrar Tecnicamente Nós sabemos Que tem No governo Uma peça orçamentária Que chama PPA Plano Plurianual De Ação Governamental O PPA Ele é elaborado Para cada Quatro anos Subsequentes Então o PPA Agora Que nós estamos Podendo Colocar as nossas emendas Foi elaborado Em 2015 Para valer em 2016 2017 2018 E 2019 Só que lá em 2015 Registra, hein Em 2015 Não colocaram Viu, Ignis? Não colocaram O trecho Que é de Vista Lapa A Minas Novas Não está no PPA E eu estou aqui com emenda Mesmo que às vezes Alguém questione Estou aqui com emenda Com o parecer Lá da Comissão Mista De Orçamento Então quando o deputado Diego falou Que da emenda Que ele colocou Ele é da comissão Eu coloquei a emenda Também junto com ele Nós colocamos duas emendas Para os dois trechos Está aqui também O trecho Emenda da BR-367 Que o Mauro também É um claque nessa área Trecho 1 Construção do trecho Rodoviário Salto da divisa Almenara A emenda foi acatada Pelo relator Está aqui Emenda aprovada Pelo relator Da Comissão Mista De Orçamento O trecho Recursos para a conclusão Do trecho Virgem da Lapa Minas Novas Para licitação E contratação Da obra Orçada em 190 milhões Olha o parecer técnico Primeiro Emenda inviável A inviabilidade De inseri-la Nesse orçamento Se dá pela falta De ação específica No PPA De 2016 A 2019 Que é um processo De construção coletiva Sobre órgãos Do governo De governo E representação Da sociedade Citou aqui Os artigos Artigo primeiro Do PPA Da União 2016 2019 Então se alguém Falar Que vai pôr dinheiro Para fazer esse trecho Aqui do movimento Filhos do Vale Evidentemente nós não Vamos separar o povo Do Vale Por causa de dois trechos Do ABR Mas não foi possível Colocar nenhum Mauro Nem o Reginaldo Nem o Padre João E nem o Diego Porque em 2015 Não colocaram Esse trecho Do PPA Não sei por que Que não colocaram Então por isso Esse trecho Qual que é a primeira ação Concreta nossa No Congresso Nacional Que nós somos cinco deputados Que estão participando aqui Dessa audiência pública É no PPA Para 2020 21 22 23 Que ele será feito Agora em 2019 Para Poder colocar O recurso Nesta BR Bom Nesse trecho Que é de Minas Nova Virgem da Lapa Como disse aqui É E tem certeza O Fabiano vai nos ajudar No RDC Que o Mauro citou aqui O Diego também citou É o regime Diferenciado RDC Regime diferenciado Integrado de contratação Facilita a contratação Das obras Desburocratizou Dá mais autonomia Para o Departamento Nacional De Infraestrutura De Transporte Se através do RDC Tiver alguma opção Mas Nós vamos Aprovar o orçamento Agora Então com certeza Não terá como Colocar recurso Entendeu Então não adianta Nós virmos aqui Né doutor Jean E falar Que vai colocar dinheiro Que vai colocar dinheiro Na obra Porque não é possível Legalmente não é possível E nem tem como Trabalhar o orçamento Que é a parte mais importante Onde o Congresso Nacional Pode atuar Bom Mas O que eu acho Que é importante Aqui nesse momento Eu não tinha como Não falar Dessa legalidade Dessa questão Do orçamento Eu vou deixar Eu vou deixar Inclusive aqui Com o doutor Jean E o doutor Jean Você que é o nosso Líder Inclusive Estivemos juntos Nas manifestações Lá quando O povo perdeu A esperança E perdeu Inclusive a paciência Incendiar as pontes Nós não é que nós Defendemos isso Vai indo as pessoas Não tem mais opção Eu vou deixar na mão O doutor Jean É oficial E vou precisar Eu não sou da CMO O Mauro é da CMO O Diego é da CMO Que é a Comissão Vista de Orçamento Nos ajudar A aprovar Essa emenda Que foi aprovada Só pelo relator Vai ter que ser aprovada Pela comissão Então passo aqui Oficialmente As mãos Do doutor Jean Que é o nosso Presidente Desta audiência pública E para encerrar Gente Eu quero mais uma vez Como os que me antecederam Os deputados federais Me colocar sempre Como um parceiro Nessa caminhada De pagar Essa dívida Que o Estado brasileiro Que o governo brasileiro Tem com o povo Do Vale do Injectione E muito mais Do que a gente fala É os resultados Do nosso trabalho Desde que fui Presidente da EMATER Desde que fui Secretário de Estado Do Trabalho Secretário de Estado De Agricultura E o nosso mandato E a terra da gente Não é só onde a gente nasce Mas onde a gente escolhe Para enfrentar os desafios E ajuda a resolvê-los Então quero mais uma vez Reafirmar esse compromisso aqui Com o povo do Vale Pode faltar muita coisa Mas não vai faltar O meu compromisso E o meu trabalho Junto com o doutor Jean E com todos vocês Do Vale do Injectione Muito obrigado A oportunidade de estar aqui Eu vou me ausentar Uns 10, 15 minutos E retorno Vou aqui na Assembleia E volto Eu gostaria De parabenizar Agradecer Agradecer a presença Do vereador Ivanildo Ferreira De Figueiredo Wesley de Salles Valdir Marques Geraldo Ramalho José de Mills Sueli Dias Pereira Marcos Vinícius Euler Gil Batista Sérgio dos Reis Góes Ailton Ferreira De Oliveira Ronaldo João De Macedo Se tiver mais algum Vereador Aí presente Por gentileza Depois dá o nome Para nós César de São João César de São João do Paraíso César de São João do Paraíso João de Chapada do Norte Célminha de São João do Paraíso Vou passar a fala agora Ao prefeito de Chapada do Norte Esse jovem prefeito Diego Boa tarde a todos Eu quero agradecer a presença Aqui do prefeito Em nome do deputado Doutor Jean Freire Eu quero agradecer a presença Do prefeito Lázaro Lá de Beril Diógenes De Vigida Lapa Tem o deputado federal Mauro Lopes O deputado José Silva O deputado estadual Doutor Jean Fabiane Liliane O membro do grupo Filhos do Vale Anísio Doutor Nilton E demais membros Que se fazem presente Eu quero falar para vocês Que a respeito da BR-367 A Prefeitura Municipal de Chapada do Norte A Câmara de Vereadores Que se faz presente aqui em Márcio Estou vendo aqui E o grupo Filhos do Vale Nós estamos todos unidos Em prol de uma só O asfaltamento da BR-367 E há uns dois meses atrás Eu consegui uma audiência Lá em Brasília Com o ministro dos transportes Aí nós conseguimos Uma audiência lá O doutor Jean Freire Até estava E tinha alguns outros membros Aqui da mesa Que estavam presentes também E a gente discutiu E ficamos acertados O Fabiano Denito Também participou, não é Fabiano? Estava lá da audiência Lá com a gente Aí nós ficamos acertados A respeito da licença E do projeto também Que estava pendente Para licitar Para estar fazendo Tomando as providências Para o asfaltamento da BR-367 E aí de lá Se passaram alguns meses Até que chegou Essa audiência pública aqui Para nós Também está discutindo A respeito do asfaltamento Da BR-367 Então eu quero assim Hoje eu vim aqui mais Foi até para escutar Do que para falar E eu espero sair daqui hoje Com algumas notícias boas Porque nós temos lutado O município de Chapada Tem lutado A Câmara de Vereadores Tem empenhado O Grupo Físio do Vaz Tem se feito presente Então nós estamos todos unidos Todos lutando Em prol da BR-367 Que é o asfaltamento Entre Minas Nova Passamos Chapada do Norte E Berila e Virgem da Lapa Então eu espero assim Sair daqui Com boas notícias Eu vim mais para ouvir Do que para falar Muito obrigado, gente Obrigado, Diego Eu passo a fala agora Ao prefeito de Virgem da Lapa Companheiro Diógenes Boa tarde a todos É, o pessoal está esmurecido Boa tarde, gente Aê, uai Nós do Jaquitinhonha Somos valentes Fortes E resistimos a tudo Até os nossos prestígio lá Que não somos prestigiadores A hora nenhuma Então nós temos que Ser fortes Para aguentar aí Suportar Tudo isso Que não acontece no Jaquitinhonha Mas antes de De falar Eu gostaria de dizer o seguinte O Zé Falou muito bem Eu tenho intimidade De chamar você de Zé Né Doutor Jean A principal coisa Que nós precisamos ter No Jaquitinhonha É vontade política É vontade política O povo Vou ver os olhos Para o Jaquitinhonha E na realidade Nossas representações No Jaquitinhonha Ainda que tenha algum interesse Mas tem Para o interesse maior Estão para outros lugares Porque no Jaquitinhonha Nós picamos os votos Entendeu? E nós não elegemos Ninguém Do Jaquitinhonha O Zé Que está aqui O Reginaldo Está ali Estava ali O doutor Mar Lopes Eles têm Lugares Onde eles podem Mesmo Fazer suas emendas Para aqueles lugares Que dão Mais votos Para eles Concordo plenamente Com isso Né Agora É preciso Nós tivemos Nós temos aqui Tivemos aqui O Mauro Lopes Diego Andrade Zé Silva Reginaldo Lopes Né E o Padre João Nós temos 53 deputados Em Brasília Federais E não por mais Que eles têm interesses Que vieram aqui O dinheiro não vai sair não Porque o dinheiro Porque o dinheiro que pode Deve sair lá É o dinheiro Do orçamento É o dinheiro De bancada De deputados É todos os deputados De Minas Chegarem E falar Vamos colocar aqui 200 milhões Para fazer Aquele asfalto lá De Chapada do Norte Até Vista da Lapa Isso é que deve acontecer Porque Caso contrário Meus amigos Não vamos ter Não vamos ter asfalto Nunca Naquela região Vem Com sacrifício Saímos de lá Viemos aqui Participar Dessa audiência Né E aí E aí O que vai resultar disso Né A mesma coisa Que eu disse aqui Se os deputados Que a vontade política Né Tem partido Os deputados Para fazer Uma emenda No orçamento Emenda de bancada Para botar o dinheiro Para o asfalto Se não colocarem O dinheiro De bancada Nunca o asfalto Vai sair Então Ficamos lá A mecer da sorte Né Porque os vales Do Jequitinhonha É um vale Esquecido mesmo E nós estamos Acostumados com isso Se o progresso Vier no Jequitinhonha Nós vamos até estranhar O que foi Que aconteceu Será que foi Deus que mandou Porque Política Nós estamos Né Passando o tempo Passando Para os nossos filhos Vamos passando Aquela herança Ali Da injustiça Para os nossos netos Porque nós somos Injustiçados No Jequitinhonha Estava ouvindo A musiquinha aqui Do Jequitinhonha As músicas Da lavadeira Do artesanato É muito bom Mas o governo Precisa levar O progresso Para o vale Do Jequitinhonha Então Meus prezados Deputados Que nos honraram Aqui com suas presenças Vocês têm Têm que conclamar Os outros deputados E dizerem Vamos fazer Uma emenda Né De bancada Para resolver Aquela situação Daquele povo Sofrido Pobre Injustiçado Que está lá No Jequitinhonha Sem saúde Sem trabalho Não existe Nada para nós No Jequitinhonha Não sobra Nem está sobrando É a sobra É a sobra Porque se você For no Triângulo Mineiro Se você For na região Da zona da mata Até os distritos Dessa região São afaltados Até os distritos Os deputados Mandam emenda Para asfaltar Os distritos Agora Agora Quatro cidades Não são interligadas Para o asfalto Meu sogro Sempre fala comigo Esta região Está faltando Homem Esta região Está faltando Está faltando Homem Porque não é possível Hoje Aceitar isso Quatro cidades Sem ter asfalto Se está interligada Por asfalto Então Não temos outra coisa É o pires na mão mesmo Deputado É o pires na mão E pedimos a vocês Que estão aqui Esses aqui Que estão clamando aqui Por uma sobrevivência Mais digna Do povo do Jequitonha Nós queremos Mais dignidade Mais respeito Nós estamos vendo Que é um povo mestiço Nossa região De um povo mestiço Descendente de negros Descendente de escravos O povo lá Da Chapada do Norte Iberilo E que até hoje Não foram respeitados Muito obrigado 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 Jorge Eu passo a fala agora Ao prefeito Iberilo Lázaro Deputado Doutor Jean Presidente Desta comissão A pessoa de quem Eu quero Cumprimentar Ao deputado José Silva Deputado que aqui esteve Reginaldo Lopes Tigre Andrade Mauro Lopes E o padre João E o diretor E o diretor Do DENIT Ao Ao líder Da comissão Filhos dos vales Que é o doutor Newton O doutor Anísio Doutor Anísio Aos Companentes Companheiros Do vale de Quitionha Filhos De Minas Novas Chapado do Norte Virgem da Lapa Turmalina Berilo E dizer Que o momento Em que foi nos concedido Esta audiência pública É para Discutirmos E colocar Os nossos anseios As nossas reivindicações Porque Se falarmos Como Vínhamos falando Antes Pode-se perder Ao longo do tempo Quando Foram perdidos Há dezenas E dezenas De anos Nos anos 70 Quando eu ainda Fui Buscar o meu primeiro Emperco Nessa 367 Eu gastei Três dias De Virgem da Lapa A Diamantina Não é possível Que no tempo Que nós Aqui estamos Discutindo Numa audiência Pública Que nós vamos Continuar Esta caminhada Com Tamanha Dificuldade Para chegar Aos nossos Anseios Que é Apenas 42 Quilômetros De asfalto Que vem trazendo Um transtorno Onde Os nossos Filhos E muitos Netos Não conseguem Ver Para a nossa Região Uma empresa Para poder Estalar Porque não Tem Uma logística Então Este momento Em que Foram concedidas A nós Lá do Médio Jequitonha Do Vale Essa audiência Pública É para nós Exigirmos E colocarmos Aqui Para que os Nossos Deputados Que faz parte Da bancada Mineira Coloque No PPA De 2019 Esse nosso trecho Para que aí Nós Continuamos Com esta luta Para que 2020 2019 E 2020 Tenha o recurso No orçamento Para que Esse asfalto Chegue Para trazer Para melhorar A nossa Região Porque sem Logística Nós vamos Ficar perdidos No tempo Isto foi Discutido Quando surgiu A A indústria Do biodiesel Em que nós Discutimos A audiência Pública Lá no Colégio Nazaré E o Representante Da Petrobras Colocou Nós Fazemos Investimentos Sociais Mas nós Visamos O lucro E o lucro É através Da logística Por isso Não instalou Uma fábrica De biodiesel Do Jequitonha Foi para o norte De Minas Então nós Precisamos Agora Agarrar Essa oportunidade Que está Nos concedendo Que é Essa audiência Pública Para nós Discutirmos E colocar No papel O que é Necessário Para dar Continuidade A este movimento Filhos do Valo Eu vejo aqui Professores Doutores Empresário Empresário Que ainda Acredita Que o médio Jequitonha Tem solução E uma das soluções É este asfalto Da 367 Por isso Companheiro De hoje Companheiro Diego Vamos continuar Nessa caminhada Nessa batalha E vamos Pedir Que os nossos Deputados Levem o nosso Anseio Até a Assembleia Federal Para mobilizar A bancada Mineira Para colocar A emenda De bancada No orçamento De 2019 Para nós Continuarmos Com essa nossa Trajetória Essa caminhada E essa vontade De que o Vale Seja ligado Do estado de Minas Gerais Ao sul da Bahia Porque a 367 É a coluna Dorsal Da nossa Do nosso Progresso E da nossa Melhora Dentro do estado De Minas Gerais Obrigado Passa agora a fala Ao presidente da Câmara Municipal De Berilo Nosso companheiro Joveliano Presidente Presidente dessa comissão O nosso deputado Doutor Jean No qual Eu cumprimento A toda a mesa Aqui Presente Quero complementar A todos vocês Aqui Chapada Berilo Gindalapa Omenara Quero também Complementar Aqui Os meus Paros Vereadores Aqui presentes De toda De toda a região Complementar O prefeito Diego Prefeito Lázaro Prefeito Dioji Quero dizer A vocês Que hoje Essa audiência Pública Nós estamos Aqui hoje Presente Nós não devem Como se diz Retirar o pé Nós temos Nós temos Que acreditar Por muito Nós ouvimos Aqui O discurso Dos deputados Mauro Lopes Zé Silva Diego Andrade Reginaldo Lopes Ainda falta Falar aqui O nosso deputado Padre João Mas eu quero Dizer a vocês Que aqui mesmo Nesse plenário Três anos Atrás Nós estivemos Aqui Já E no qual O meu amigo Banu Ia aqui Se viu De lágrima Que até Eu não Não aguentei As lágrimas Por ter perdido Vida lá No meu distrito E esse mesmo Deputado Marcou A audiência Pública Aqui Para nos receber E trazer Aqui Para a luta Da construção Do asfalto De Jicatu A Virgem da Lapa E graças A Deus Hoje Dos 42 Quilômetros De asfalto 23 Estão prontos E 100% Da terra Planagem Está pronta E todos os dias Jean Passou Por aquela Região E nos ajudou A quebrar Pneu Ajudou Colocar Cartaz Ajudou Nós Fazer Tanta Movimento Para chamar A atenção Dos nossos Governantes Para que pudesse Sair o asfalto Daquela região E graças A Deus A obra Vai ser entrega Aqui em outubro Esse mesmo Incansável Deputado Começa essa luta Hoje Marca uma audiência Pública Para nós Conseguir O asfalto Da 367 Que liga Virgem da Lapa A Minas Nova Eu vejo Que talvez Dentro do grupo Não sou muito Hoje Muito De estar Falando Mas eu sou muito De acreditar E dizer Para o povo Filhos do vale E o grupo Parabilizar Todo esse grupo Que criou Essa expectativa E hoje É um projeto Que saia 2019 Que saia 2020 Que saia 2021 Ou que saia 2030 Durante Nós tivermos vida Nós vamos estar Junto com você E as autoridades Para que lá Tenha asfalto Da 367 Porque uma região Só é desenvolvida Quando ela tem Energia e tem asfalto E Valo de Jequitionha Quando é conhecido Por vários políticos Que falam que Valo de Jequitionha É Valo da pobreza É porque ele é pobre De espírito Porque o Valo é rico O que o Valo precisa É de político De moral De caráter Que tem a coragem De brigar Pela sobrevivência Daquelas pessoas Que é guerreiro Que mora naquela região Eu tenho 58 anos Que nasci e criei Ali no Valo de Jequitionha Criei a minha família Lá E não pretendo Mudar de lá Por isso que estou aqui Juntamente com todos vocês Para brigar Lutar Correr atrás E acreditar E nas palavras Do meu prefeito Lázaro O que ele disse aqui Os nossos deputados Que estão lá em cima Dos 53 deputados Que foram votados Naquela região Colocar suas emendas E brigar Para colocar Dentro do assamento Para a construção Da 367 Para aquela região E o Jean É um incansável Passa lá Toda semana Parabéns Jean Parabéns Porque o Valo de Jequitionha Precisa alguém Que briga Pelo vale E não que briga Só na época Da eleição Que briga Durante Os 366 Dias do ano E durante Os quatro anos Do seu mandato Para o Valo de Jequitionha Não quero mais acrescentar As minhas palavras aqui O que eu quero dizer A vocês é o seguinte Vamos nas lutas Nós estamos começando Nós não vamos cansar E nós vamos em busca Da 367 Do asfalto De Virgem da Lapa A Minas Nova Meu muito obrigado Obrigado Joviliano Eu convido A fazer parte da mesa Aqui conosco João de Matos Presidente Da Câmara Municipal De Chapada do Norte Eu passo a fala agora Ao presidente Da Câmara Municipal De Almenara Nosso companheiro Romesso Gobira Boa tarde a todos Boa tarde Doutor Jean E Nosso deputado federal Zé Silva Que eu cumprimento Todos os componentes da mesa Falar da BR-367 Doutor Jean Para nós Vou falar com toda franqueza O que a gente sente Nós do baixo de Kitionha É uma tristeza Eu passei na BR-367 Eu passei na BR-367 Almenara Sal da divisa Há dois dias atrás O descaso É muito grande Nós temos lá Pontes Que foram destruídas Como o deputado Zé Silva falou Que foram colocadas Fogo O povo colocou fogo Nas pontes Que eram feitas de madeira E já tem mais de três anos E não foi feita Nenhuma pinguela No lugar dessas pontes Simplesmente fizeram um aterro Se hoje der uma chuva Tiver uma chuva grossa Lá na nossa região Aquilo vai embora E o município de Jacinto Fica ilhado Para o lado da Bahia Porque não tem como Passar para cá Tem uma ponte Que caiu Que tem lá Uma ponte improvisada Do Do exército Que já faz anos E mais anos E nada foi tomar De providência Eu passei nessa semana Está sendo feito Aquilo é jogar dinheiro Público fora Num coque daquilo Colocando três manilhas Para colocar um Se a ponte tinha Não sei quantos metros de altura Foi embora Com a enchente Aquilo vai embora Na primeira chuva que tiver É jogar dinheiro Público fora É um absurdo Aquela BR Aquela parte nossa lá Precisa dizer que A descrença É tão grande Que nós estamos Que só os vereadores De Almenara E a gente tem que sair De lá Não pode falar Para a população Que nós estamos vindo aqui Falar do BR 367 Que eles falam Que nós estamos vindo aqui Gastar dinheiro à toa Que não Isso não sai Não sai Não sai Não tem condições Então Aqui nós estamos aqui Mais uma vez Acreditando Nesse trabalho Que o doutor Jean faz Que é incansável Não é sé agora Que é época de política A gente vê A luta dele Que é incansável Com relação A BR 367 Até mesmo Porque ela anda no chão Não é doutor Você passa lá todos os dias Sabe Da dificuldade Que nós encontramos Eu acho que já feito Uns três ou mais Orçamento E Para fazer essa parte E a gente não sabe Para onde que o dinheiro vai E nem se foi Nem para onde que vai Agora já fez a licitação Já fez umas duas ou três vezes E é cancelada A licitação O povo vai acreditar Como? Como que o povo vai acreditar nisso? Como que o povo vai acreditar Em nós, políticos Nós que somos vereadores E que estamos sofrendo Todo dia A pancada lá embaixo É complicado Aqui eu peço desculpas Porque é mais uma Um desabafo Que a gente faz De tanto que a gente Luta por isso E nada consegue Espero que A gente saia daqui hoje Como o prefeito Ele falou A gente saia daqui hoje Com a decisão Não que a gente venha daqui Só gastar dinheiro público Voltar lá mais uma vez Sem ter nem o que falar Para a população nossa Foi lá Teve o que? Nada O que vocês viram lá? Nada Um bando de homens Doido Querendo asfalto Do Vale do Jiquiti O inteiro Saiu de lá Todo com o piso na mão Deus ajude Que nós não saímos daqui hoje E só o doutor Fabiano Que vai dar essa resposta Para nós Tomara que não Que não seja mais uma Das reuniões Que nós estamos participando E que vamos sair daqui Mais uma vez Sem nenhuma resposta Então Fica aqui o nosso desabafo Doutor Jean E nós estamos já Com 52 anos Vindo isso E tomara que Os nossos netos Eu não sei se eu vou conseguir ver Conseguir passar naquela 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 estrada Asfaltada Bem lá em Porto Seguro Não Não sei não Eu sinceramente Não vou falar com vocês Que eu não acredito não Porque Como disse o nosso Vereador aqui Nós não podemos Desistir E nós não vamos desistir Nós não vamos desistir Enquanto a gente tiver força Nós vamos lutar Para que essa BR 367 Seja asfaltada Então a gente já fica satisfeito Que pelo menos Uma parte A gente já está conseguindo Passar Faltando pouca coisa Para se complementar E que Realmente A parte lá de baixo Que se fala Que é esquecida E vocês imaginam Esquecimento é lá Lá esquecimento Que isso seja complementada E que realmente A gente Possa Ter dias melhores E que a gente possa Realmente conseguir Passar naquela estrada Com asfalto E vocês veem O movimento Que agora nessa época De férias Essa quantidade de carro É o movimento Todinho que passa Montes Claros Essa região aqui Do Goiás Passa tudo É tudo O movimento Passa por ali Numa estrada Que faz até dó Mas na chuva Nem se fala Na chuva é uma tristeza Não Não pensa não Senão eu vou sair daqui Mais triste ainda Então Fica aqui O nosso Descontentamento A gente viu Que o deputado Mauro Lopes Falar que Um já tem 14 anos Mas já passou PSDB Já passou PT Agora MDB E eu não sei O que que vem Para frente E se realmente Nós vamos conseguir Já vai para 2019 2020 Mas vamos acreditar Que um dia saia Muito obrigado E desculpe Pelo desabafo Obrigado Romesso Gente Eu gostaria Deixar bem claro Eu agradeço Os companheiros Nas citações Ao meu nome Mas eu gosto Deixar muito bem claro Essa não é uma luta Do doutor Jean Essa é uma luta De todos Daquela região De todos Homens e mulheres Daquela região Eu gosto De Fizemos uma retrospectiva Ali Para mostrar A luta Nesses quatro anos Como que foi Eu vejo os companheiros Às vezes falar E penso assim Nós não podemos desanimar E Eu acho que não precisa Nem o Fabiano Dar a resposta Ao Romesso Não Ele vai dar Com certeza Mas eu já posso Adiantar Romesso Que com certeza A definição Nós não sairemos Daqui hoje Ainda vão ser Muitas lutas Não é a audiência pública Que vai resolver Vocês viram ali Imagens Que mostram Não é É o Jean A intenção De mostrar Imagens Para mostrar O povo Em muitas atividades De luta Que tiveram Para inclusive A LMG 677 Saís Como o companheiro Falou aqui Eu acho Que o estopim Ali Foi quando Um morador Lá de Leliveldia Faleceu Num acidente Que causado Pela poeira Uma fatalidade Mas assim Eu acho que Enquanto nós todos Todos E os deputados Sejam de lá Ou sejam De outras regiões Mas que tenham Trabalho por lá Não encarar Que é preciso Mesmo que o deputado É de outra região Mais rica Mas é preciso De olhar Para as regiões Mais pobres E se a gente Não tivesse Olhar Em conjunto Em conjunto A luta É de todos nós Eu vou passar A fala agora Para o Fabiano E o Fabiano Vai ter que se retirar Fabiano Está com a agenda Eu só pediria Fabiano Que depois Depois de você Eu vou passar A fala para a Liliane Que você pudesse escutar Eu gostaria muito Que você escutasse A professora Liliane Mas eu gostaria Você quer que eu passe Para ela primeiro Então eu vou passar A fala para a professora Liliane O deputado Zé Silva Vai ter que sair também Dizer a vocês Gente Que os deputados Votados naquela região Foram convidados E todos os deputados Estaduais também Foram convidados Para essa audiência Então agradeço Zé Silva Companheiro Que realmente Tem somado força Nessa luta Lá no Vale de Equichonha Muito obrigado Deputado Esteja à vontade Vou passar a fala agora A professora Liliane Boa Boa tarde A todos e todas Acho que a professora Tem uma apresentação também Isso Isso Eu resolvi trazer O material um pouco mais sistematizado Porque facilita o acompanhamento Gostaria de agradecer O convite do Filhos do Vale Para que eu estivesse aqui hoje E também do Dr. Jean Falar para vocês Várias pessoas que estão aqui Me conhecem Mas Principalmente quem é de Chapada Mas quem não é, não Eu iniciei minhas pesquisas No Vale do Equichonha Em 1994 E desde então Eu mantenho contato com a região Principalmente Chapada do Norte E a minha apresentação aqui Vai em cima Dessa experiência De longo tempo De contato E de inclusive Residência no Vale do Equichonha Por alguns anos Eu Quando me convidaram Para vir falar aqui Eu pensei Sobre o que falar Já a princípio Peço desculpa Para as outras cidades Minas Novas Virgem da Lapa e Berilo Eu tentei falar de todas Mas eu sei que eu não conheço As outras três Como conheço Chapada do Norte Eu trouxe para vocês Então a minha proposta É pensar Que esse asfaltamento Da BR-367 Ele é uma necessidade Sem dúvida Como o doutor Jean Falou aqui Houve um estupim Para o asfaltamento De uma estrada estadual Que foi um acidente Eu acho que A gente não precisa falar De todo Não só do sofrimento Mas de todo o risco Que a população da região Corre circulando Por essas estradas Mas além disso Além de uma necessidade Eu acho que a gente Tem que pensar o asfaltamento Da BR-367 No trecho Minas Novas Virgem da Lapa Como um direito Então é reivindicar Um direito Que é garantido E é isso que eu espero Que a gente veja ao final Inclusive constitucionalmente Eu gostaria de dizer Eu então resolvi trazer um pouco O perfil dos municípios Desses quatro municípios Porque eu acho que eles vão mostrar Que esse trecho Minas Novas Virgem da Lapa É um trecho Que tem características Específicas Que fazem com que O direito A pavimentação Seja um direito Fundamental A primeira coisa É que a gente está falando Uma área que é Predominantemente negra Esses são dados Do censo demográfico 2010 80,74% Da população Dos quatro municípios É negra Vocês pensem ali Que é como se a gente Tivesse Uma pizza De oito pedaços Só um pedaço Não é negro Então a gente está falando De uma região Com um perfil Populacional específico E ele não tem Esse perfil populacional A toa É interessante pensar Que o histórico Dessa região Merece Remete a mineração Aurífera No período colonial Sendo a população Negra E predominante Resultado do processo De desterritorialização E escravização De negros africanos Ou seja Aqueles 80,74% De negros Que a gente viu Que compõem A região hoje Estão lá Como descendentes Dos negros Escravizados No período colonial Que produziram Significativa riqueza Desde a época colonial É só a gente ir Nos documentos históricos Que a gente vai ver Que a produção Do termo de Minas Novas Foi significativa E essas cidades Todas elas Estavam incluídas Nesse processo De produção Além disso Essas cidades Tinham relevância Na administração Colonial E articulação Com os demais Centros de Minas Então essa ideia De que o Vale do Jequitinhonha É uma região distante E que é uma região Que não tinha contato Com o restante Da administração E com inclusive Os movimentos contestatórios Porque a gente Tem a história Da presença De inconfidentes Na região Você tem em Berilo Você tem em Minas Novas Inclusive o registro Da presença Desses inconfidentes E além disso É uma região Marcada por uma arquitetura Colonial significativa Então a gente tem Um histórico Que é um histórico Que foi relevante No passado E que é relevante No presente O que acontece Com esses municípios Esses quatro municípios Existe um abandono Da região Pelo poder público Após a decadência Da mineração aurífera A gente está falando ali Ainda do final Do século XVIII Início do século XIX A gente já começa A ter uma decadência Na região E você começa Então A ter essa ruptura Da relação Da região Com os outros Centros históricos E dificuldade De acesso A serviços públicos Básicos Que estão lá hoje Como água tratada Saneamento Atendimento médico E procedimentos de saúde Mais complexos E educação Bom Todos esses serviços públicos De responsabilidade Também estatal E para o qual A ausência De pavimentação Da BR-367 Traz ainda Maiores comprometimentos Além disso A gente tem Uma situação Regional Que é a necessidade Contemporânea De migração Da população Principalmente masculina Para trabalhos Em outras regiões Do país Com problemas Crescentes Devido a mecanização De trabalhos Agrícolas Como corte de cana E colheita de café Quem é da região Sabe Que a população Rural da região Precisa sair Todo ano Fora os que já saíram De maneira Mais Permanente Para os grandes Centros do país Porque não tem Trabalho local E mais Esses processos De mecanização Eles têm Provocado Inclusive Uma dificuldade Dessa população De ter acesso A trabalho Fora E aí Eu retomo Aqui a fala Do Anísio De que O trabalho Dos moradores locais Gera desenvolvimento E riqueza De outras regiões Enquanto a sua Própria região Permanece esquecida Não foi um Nem foram dois Os casos De acidentes Com esses migrantes Sazonais Voltando para a cidade Com situações Bastante graves Mortes Situações De invalidez E são pessoas Que nas regiões De destino Vivem Em situações Precárias E não têm Os direitos Básicos Garantidos Então a gente Também não está Falando de uma região Que está esquecida Porque não tem Um povo muito Trabalhador Não A gente está falando De um povo Trabalhador Que tem inclusive Nos últimos tempos Que além Da produção Agrícola Você começa a ter gente Indo para o sul Do país Para vender coisas Em época de temporada Em praias Porque a região Não oferece A possibilidade De sobrevivência Lá E aí a gente Pode de novo Perguntar Como uma região Que não tem Uma interligação Mínima Por vias De acesso Decentes Vai conseguir Reverter Esse quadro Mas eu gostaria Também de chamar A atenção E aí eu peço Desculpas Às cidades Porque a gente Está falando De quatro cidades Que além Desse perfil Geral Tem méritos Específicos Muito importantes Eu trouxe Ali uma imagem Do Casarão Em Minas Novas Que é um prédio Que representa Uma arquitetura Colonial Muito importante Esse prédio É um prédio Com um perfil Bastante específico Minas Novas Também Apresenta Festas Populares Importantes Como a festa De Nossa Senhora Do Rosário E o Carnaval E é Um importante Centro de produção De artesanato De barro Do Vale De Jequitinhonha Eu trouxe Ali à esquerda Uma imagem De uma das Magníficas bonecas Da Zezinha Talvez a Zezinha Seja hoje A principal Bonequeira Viva Do Vale Do Jequitinhonha Com a morte De Dona Isabel Eu diria Que Zezinha Hoje É uma das representantes Uma artista Do barro Que é relevante Nacionalmente E aí Isso é uma coisa Cruel no Vale Você tem A presença Do artesanato Do Vale Nos grandes Museus Do país E a ausência E é como se Esse artesanato Não fosse feito Por pessoas Que precisam De condições Dignas De vida Berilo Berilo Também Tem uma produção Própria Importante Eu sempre peço Desculpas Às pessoas Primeiro Porque o tempo É curto E depois Porque com certeza Eu não vou dar conta De tudo Que cada cidade Tem Mas Berilo Tem uma Importante Produtora De colchas Artesanais De algodão De roças Grandes Que são conhecidas Em todo o vale Do Jequitinhonha E que mantém A tradição Da tecelagem Do algodão Você tem A presença De uma família De ourives O pai Se chama Seu rito Existe Inclusive Um documentário Sobre essa produção De joias De coco E ouro E filigrana Em ouro Que trabalham Com técnicas Portuguesas Antigas Eu diria Eu não sou Uma especialista Na área Mas que essa família É Faz o melhor Trabalho De ourivesaria Em coco E ouro Que eu conheço Eu não conheço Em diamantina Um trabalho Igual Infelizmente Menos conhecido No restante Do país Do que devia E além disso Berilo Tem uma história Triste Porque perdeu Um templo Do período Colonial Que a igreja De Nossa Senhora Do Rosário O Alê Do Rosário Que é uma pessoa Importante Do congado De Berilo Inclusive Me pediu Eu tinha Algumas imagens Dessa igreja Do Rosário Já Parcialmente Destruída Há uma época Que eu fui lá Ainda na década De 90 Mas eles não tinham Nem mais imagens Da igreja Foi um templo Colonial Que acabou Em completa Ruína O que faz A gente de novo Pensar No descaso E na inação Do poder público Na região Virgem da Lapa Virgem da Lapa Tem a realização De uma festa Em homenagem A Virgem da Lapa Que atrai Romeiros Não apenas De cidades Vizinhas Mas de várias Regiões do país A Romaria De Virgem da Lapa É uma Romaria É Não sei Se existe Outra Romaria Tão relevante No Vale do Jequitinhonha Quanto ela E é uma cidade Que com Só 13.619 habitantes Possui 20 comunidades quilombolas Eu queria também Eu achei que eu tinha colocado ali No slide E me esqueci De chamar a atenção Para vocês Que nessas Quatro cidades Você tem 55 certificações De comunidades quilombolas Expedidas Pela Fundação Palmares Isso quer dizer Que as quatro cidades Reúnem Quase 17% Das certificações De comunidades quilombolas Em Minas Gerais Em Minas Gerais Nós temos 312 Comunidades quilombolas Nas quatro cidades Nós temos 55 Certificadas Porque o número é maior Certo? Só em Berilo São 20 Só em Virgem da Lapa São 20 A gente tem Oito minas novas Onze Mais algumas Com título duplo Em Chapada do Norte 16 Em Berilo E 20 Em Virgem da Lapa Ou seja Esse descaso E esse asfaltamento Também compromete O direito Das comunidades quilombolas Que é um direito Constitucionalmente reconhecido Bom E aí eu vou falar Um pouco mais Chapada do Norte Não porque eu conheça Mais Chapada Mas porque Chapada Tem um lugar especial Nesse trecho Por quê? Porque Chapada do Norte É uma das três únicas cidades De Minas Gerais Que não tem asfalto Até a sede municipal Certo? Então Essa estrada Para Chapada do Norte Não é mais uma Chegada Asfaltada A cidade É A chegada Do asfalto A sede municipal Certo? E aí nós estamos falando De uma cidade Que é a mais negra Do sudeste Sul E centro-oeste Do Brasil E a décima segunda Mais negra Do país Segundo o censo demográfico De 2010 Chapada do Norte Vocês vejam O que tem de população Todo aquele laranja Ali É a população negra Bom Além do mais Essa ausência De acesso Para implementar Da sede municipal Levou A suspensão De transporte público Intermunicipal Vocês imaginem Que Chapada do Norte Não tem Transporte público Intermunicipal Você não tem Como sair da cidade Com transporte público Embora exista Concessão Embora tenha Recentemente Há havido a notícia De que o ônibus Voltaria a funcionar Na região Mas a empresa De ônibus Sequer Circula Com o ônibus Que circulava Regularmente Quando eu morei lá Devido às condições Da estrada Agora vocês imaginem O que é isso Para uma população Que não tem Para aqueles Que não tem Transporte particular E dependem O tempo todo Ou de transporte caro Ou de reunir pessoas Para conseguir Fretar carros Particulares Em comum Para sair da cidade Quanto? A Anís está falando aqui 250 a 300 reais De Chapada do Norte Araçuaí Pois é E aí A Iris falando ainda O quanto é difícil Mesmo por esse valor Conseguir Vocês imaginem isso Numa região De população Com renda média Mais baixa Do que no restante Do estado Além disso A gente não tem Chapada do Norte Uma rede de atendimento Médico Que consiga lidar Com casos de média E alta complexidade Ou seja Para qualquer coisa Que não sejam Consultas básicas A população tem Que sair da cidade E a única forma De sair da cidade É por essa via de terra Quando dá Então A gente Para contabilizar As mortes Da BR-367 Não são as mortes Por acidente só Todos os casos Que a gente pensar De incapacidade De atendimento De saúde Devido à rodovia Tem que entrar Nessa contabilidade Chapada ainda tem Uma situação Eu gostaria De chamar a atenção Que em 2016 Por exemplo A cidade ficou Com 40 dias Consecutivos Sem distribuição De água Por meses Ela ficou Sem distribuição De água regular Mas foram 40 dias seguidos O que acontece Quem tem Alguma condição Financeira Na cidade Conseguiu Comprar Ou construir Grandes caixas De água Conseguiu Se manter Minimamente Nesse período Mas as pessoas Que não têm Essas condições Passaram Por muitas Dificuldades Nesse momento Eu estava lá A gente tinha Pessoas que não tinham Água para cozinhar E para beber Dentro de casa E ela está Entre os 7% Dos municípios Com a IDH Mais baixo De Minas Gerais Mas a gente Pode pensar Com esse tratamento Do setor público Para a Chapada do Norte Como que a gente Vai esperar Que seja diferente Certo Por outro lado Chapada é detentora Da primeira celebração Registrada pelo IEFA Como patrimônio material De Minas Gerais A festa de Nossa Senhora Do Rosário Dos Homens Pretos E aí é muito interessante Que é isso Ela tem Um patrimônio Reconhecido Como patrimônio material De Minas Gerais E eu pergunto Para vocês Como garantir A salvaguarda Desse patrimônio Garantindo as condições De vida Dos moradores de Chapada Porque se os moradores De Chapada Tiverem como viver Essa festa Não corre risco Porque ela é A festa mais importante Da cidade Além disso Eu quis chamar a atenção Também da produção De artesanato Em madeira e couro Por Zé do Ponto Que também já gerou Documentários Eu gostaria Então Para finalizar De trazer Já que a gente Está em uma casa Legislativa De trazer Algumas Referências Legais Para a gente Pensar O que está acontecendo Lá na região E pensar Como esse trecho É um trecho Que exige Um tratamento Especial Do poder público Pelas suas características No artigo 3º Da Constituição Federal A gente tem Que constituem Objetivos fundamentais Da República Federativa Do Brasil Construir uma sociedade Livre Justa E solitária Garantir o desenvolvimento Nacional Erradicar a pobreza E a marginalização E reduzir as desigualdades Sociais e regionais Promover o bem de todos Sem preconceitos de origem Raça Sexo Coridade E quaisquer outras formas De discriminação Eu acho que tudo isso Que a gente viu Mostra como o contexto Dessas cidades Do Vale do Jequitinhonha E não o asfaltamento Da 367 Coloca em questão O cumprimento Do artigo 3º Da Constituição Federal Mas a gente tem Na Constituição Federal Também Um outro artigo 215 Eu só trago A primeira parte dele Que fala O Estado garantirá A todos O pleno exercício Dos direitos culturais E acesso Às fontes Da cultura nacional E apoiará E incentivará A valorização E a difusão Das manifestações Culturais E no seu parágrafo Primeiro O Estado Protegerá As manifestações Das culturas populares Indígenas E afro-brasileiras E das de outros grupos Participantes Do processo Civilizatório Nacional De novo A gente Desrespeita A Constituição No geral E desrespeita A Constituição No específico É evidente E esses pequenos Indícios Que eu trouxe aqui Para vocês Apontam isso É evidente A relevância Histórica E cultural Dessas quatro cidades Que envolvem O trecho Minas Novas Virgem da Lapa E o Estado Não está agindo Nem no sentido De garantir Condições de justiça E de igualdade Para a região Nem no sentido De valorizar E difundir Essas manifestações Culturais Fundamentais Tão fundamentais Que são reconhecidas Em todas as esferas De cultura Mas isso não tem Se replicado Em termos de direitos E aí Para terminar Eu gostaria De trazer aqui Para vocês A definição De racismo institucional E pensar Com o perfil Das cidades Que a gente viu Mais de 80% De população negra Mais de Quase 17% Das comunidades Quilombolas Do Estado Eu gostaria De perguntar Para vocês Isso não é Racismo institucional Se a gente Pensa Na definição Compreendemos O racismo institucional Também denominado Racismo sistêmico Como mecanismo estrutural Que garante A exclusão Seletiva Dos grupos Racialmente subordinados Negros Indígenas Ciganos Para citar A realidade Latinoamericana E brasileira Da diáspora Africana Atuando como Alavanca importante De exclusão Diferenciada De diferentes Sujeitos Nesses grupos Trata-se Da forma estratégica Como o racismo Garante A apropriação Dos resultados Positivos Da produção De riquezas Pelos segmentos Raciais Privilegiados Na sociedade Ao mesmo tempo Em que ajuda A manter A fragmentação Da distribuição Destes resultados No seu interior Racismo institucional Ou sistêmico Opera de forma A induzir Manter E condicionar A organização E a ação Do Estado Suas instituições E políticas públicas Atuando também Nas instituições Privadas Produzindo E reproduzindo A hierarquia racial Com isso Eu termino Conclamando Ao Fabiano Que vai falar Aqui depois de mim A todas as autoridades Presentes Que pensem Na responsabilidade Pública Com relação Ao Vale do Jequitinhonha E na responsabilidade Pública Em romper Esse contexto De desigualdade E o racismo Institucional Que marca A relação Do poder público Com a região Era isso Obrigada Obrigado Professor Eliane Eu peço Ao pessoal Da assessoria Para preparar Requerimentos Para que nós Possamos encaminhar Esse estudo E questionar O Ministério Público Estadual Federal A Corte Interamericana De Direitos Humanos Que nós possamos Mandar requerimento Questionando isso Eu passo agora A fala Ao Fabiano E me permita Fabiano Eu e o Fabiano Nos conhecemos Se eu não me engano Há uns três anos atrás Ele já era Superintendente No nosso governo E eu conheci O Fabiano Sempre que solicitei O Fabiano Me atendeu Muito bem Em alguns momentos E eu brinco com ele Sempre e peço desculpas Em alguns momentos Eu mais nervoso Eu me lembro De algumas vezes Que eu entrei No DENIT E falava com ele Olha Fabiano As fotos aqui Do DENIT Estão muito bonitas Essas BRs Bonitas aí Nós temos que colocar As BRs De lá Do Chequitinhon Mas eu quero aqui Deixar Fabiano Esse testemunho Que você Como agente público Sempre de maneira indistinta Sempre nos recebeu Muito bem Em todas as demandas Que nós levamos Eu sei E a gente entende Que muitas Não estão nas suas mãos Eu sei Que a sua vontade Talvez Com certeza A sua vontade Seria fazer mais Com certeza disso Eu falo com muita tranquilidade Isso aqui Porque eu sou prova disso As vezes que nós Vamos até você Você sempre Nos atendeu Colocou Pediu prazo Para tentar solucionar a situação Essa situação Da estrada Não é de agora Lembrar que O governo federal Passado Colocou recurso Para inclusive Fazer o projeto No governo estadual Daquela época Lembrar que A licença ambiental Quando o país Estava em condições melhores Inclusive De fazer o trecho Lá de baixo E acho que Fabiano Vai especificar isso aqui Para nós também Que o deputado Reginaldo Colocou aí Naquele momento Que tinha mais recursos Não tinha licença ambiental O governo do estado Naquela época Não deu licença ambiental E depois concedeu E agora já temos Também a licença ambiental Do trecho Lá em cima Então eu queria aqui Ser testemunho disso Ou aqui Ou em Brasília Onde toda audiência Você sempre esteve presente Muito obrigado Por mais essa presença Com a fala O Fabiano Bom Boa tarde a todos Queria aqui Na pessoa Dos deputados presentes Que preside a seção Do Dr. Jean E também do Padre João Cumprimentar Todas as autoridades Presentes E se me permitem Quebrar um pouco Do protocolo Tantas autoridades Vereadores Prefeitos Vamos direto As informações Que a sociedade Tanto anseia A exemplo Do que sempre faço Dr. Jean Não só quando recebo Vocês parlamentares Os próprios vereadores E prefeitos Lá no DENIT Ou quando os acompanho Em audiências No Ministério Dos Transportes Às vezes Em algum gabinete Lá pelo Congresso Nacional Nas comissões Do Congresso Eu gosto E prezo Por tratar Os assuntos Com a devida Responsabilidade Que merece E trazer A informação Real No momento Que estamos Assim como O senhor Mesmo disse Nas primeiras Visitas Suas Não foram Muito agradáveis Precisamos dizer Isso Tanto para o senhor Quanto para mim O senhor Cumprindo O seu papel Institucional De cobrar Eu recém Eu recém-chegado Ao órgão Herdando Um passivo De décadas E Sem instrumentos Para atender As demandas Que eram apresentadas Mas naquela época Eu acho que a gente Já superou Essas questões Desagradáveis Nós já tivemos Já estamos aqui À frente Da superintendência De Minas Há cerca de dois anos E meio Com equipe Maravilhosa Assim como lá No Vale do Jequitinhonha Essa equipe do DENIT No estado de Minas Que se representa Em 15 cidades No interior Mais uma sede aqui É uma equipe de gente Que trabalha Que trabalha sério Que tem compromisso E comprometimento Com aquilo que se envolve Que nesse caso específico São as obras De infraestrutura Do estado Aqui no estado Obras de infraestrutura Do governo federal Eu preciso Antes de adentrar As informações Específicas Das rodovias Se o senhor me permite E com todo respeito Eu preciso contrapor Algumas coisas Que foram colocadas Não no intuito De confrontar Mas de levar A real informação Para o nosso amigo Aqui o Romério Principalmente Romério Porque era o seguinte Aquela bendita ponte Do Rubim Que foi incendiada Por vândalos E eu digo Que isso Eu vou fazer Uma metáfora aqui É como se a gente Sentasse na ponta Do galho E serrasse o galho Isso é burrice Se a pessoa Que utiliza uma ponte Ela precisa dela Para fazer o transporte Para se transportar Para se comunicar De um município Para o outro Ele vai lá Incendeia aquela ponte E fica sem ela Me perdoe a ausência De quem fez Espero que não esteja Aqui nesse público Isso é burrice Aquela bendita ponte Nós levamos Quase dois anos Completos Deputados Para conseguir Uma licença Para fazer Três furos De sondagem Para fazer o nosso projeto Não é para fazer a ponte Não É para fazer a sondagem E temos elementos Para construir a ponte Então Eu preciso que vocês entendam Que nós Servidores públicos Temos diversos desafios E aqui dentro do Estado Essa questão ambiental Sobremaneira É um desafio Quase que intransponível Às vezes A gente precisa ter Um exercício De paciência De dedicação E de boa interlocução Que a gente tem Com os órgãos E de respeito mútuo Para conseguir viabilizar Licenças tão importantes Quanto essa Que nós tivemos o prazer De mostrar em Almenara Em uma audiência que a gente teve Que foi concedida pela Supran Ainda que no verso Trouxesse uma lista De trinta e tantas condicionantes Que não foi informada Naquele momento E que o DENIT Está cumprindo Item a item Das condicionantes Para poder viabilizar Aquela tão importante obra Então, Romero Não é tão simples Se esse gestor Os prefeitos Que estão aqui presentes Sabem disso Se a gente deixar De atender Uma condicionante ambiental Se eu autorizar O meu técnico A ir lá fazer Esse furinho lá Que é a sondagem Para fazer o projeto A tapão do Rubim Sem a devida licença ambiental Esse gestor aqui Vai para a cadeia Mais rápido Que se eu matar Um de nossos colegas Então, nós precisamos Ter a responsabilidade De cumprir a legislação E quem está na ponta Precisa entender Que esse tipo de vandalismo Não é o caminho Para que conseguimos chegar Por exemplo A pavimentação da 367 Então, dentro dessa linha A gente faz sempre A divisão de responsabilidade Deputados Compete a equipe Do DENIT Que é o braço executor Do ministério Promover E adequar As questões técnicas Deixar em condições técnicas Administrativas As obras De forma que seja viável Os parlamentares Colocarem as suas rubricas Colocarem as suas emendas E aí entra o papel Do parlamentar Que é colocar De fato Recursos Para que as obras Sejam executadas Então, dentro dessa linha Eu preciso dizer Que hoje Transpassado Alguns anos Já aqui A frente da superintendência Nós temos tido Também a responsabilidade De fazer uma divisão Uniforme Equânime Dos recursos Que são disponibilizados Para nós Para manutenção Então, quando diz aqui Eu respeito o trabalho Dos antropólogos Assim como A respeito do trabalho Dos ambientalistas Dos desenvolvimentistas A gente é uma É uma equipe Que inclusive temos De todas essas categorias De todas essas classes De entes que acompanham A nossa equipe lá Mas não dá para dizer Que o Dernite Minas Isso também Sobre dados Técnicos Que são incontestáveis Que podem ser fornecidos Não só para a Assembleia Quanto para qualquer Pessoa do público Que tiver Essa curiosidade Os recursos Vêm sendo distribuídos Uniformemente Pelo Estado Independente Se está no Norte Independente Se está no Vale de Ictionha Se está no Triângulo Se está no Sul Se está no Sudeste Nos últimos dois anos Foram investidos Aquela 367 200 quilômetros 290 quilômetros Que vai da divisa Lá com a Bahia Até a cidade de Araçuaí Em manutenção Em manutenção Aproximadamente 25 milhões de reais Está certo Então quem passou lá Dois anos atrás E passa hoje Ainda que não esteja Uma maravilha E sabemos que não está mesmo E que para isso Precisamos pavimentar Foram investidos recursos Com a sinalização Com a segurança do usuário Quem transitava ali De Ictionha Para a Suá Sabia o quanto era impossível Transitar naquilo ali Quem levava duas horas Três horas Hoje faz com menos de uma hora Então esse esforço Que a gente vem fazendo Ainda que o avanço Não seja tão significativo Ele precisa ser comemorado sim E precisa ser louvado O ato De fazer o que tem que ser feito No momento que tem que ser feito Com o recurso que é disponibilizado Não adianta nada Eu chegar aqui E dar uma Empurrar o assunto com a barriga Dizer com leviandade Olha, voltem para suas casas tranquilos O DENIT O Ministério do Transporte Está trabalhando Vamos iniciar a obra Semana que vem Isso não vai acontecer O que nós temos esse ano E o que nós fizemos No norte de Minas Apenas para exemplificar Nos dois últimos anos Nós tínhamos uma obra Que havia sido abandonada De Montalvânia a Monte Rei Na BR-135 Que já fazia Alguns anos Estava parada Por alguns impasses técnicos Outros às vezes até financeiros Retomamos a obra E entregamos no ano passado O outro trecho da 135 Sabe quanto nós temos de lua lá Deputado Padre João? Nós temos 800 mil reais de lua 800 mil reais Menos de um milhão de reais Isso para uma rodovia Daquele porte É nada Nós colocamos Há 15 dias atrás O edital na praça Na modalidade RDC Integrado Que foi a única forma De fazermos Você está sendo irresponsável De colocar uma rodovia Ou a licitação de uma rodovia De 150 milhões de reais Com 800 mil Na conta Não Nós estamos sendo Usando a única Forma legal E possível De se fazer Por quê? Porque aquela rodovia Estava contemplada Na MP82 Se essa edital Não fosse publicada Até o último dia 30 de junho O governo federal Não poderia mais fazer Aquela rodovia E nós todos sabemos Que embora haja O esforço do governo do estado Haja o esforço do governo Dos municípios Todos os órgãos De uma forma geral Em todos os níveis Municipal, estadual e federal Está todo mundo Sem dinheiro Sem recursos E entre os três entes O que mais tem condições De fazer a rodovia É com certeza o federal Então a BR-135 Mangue Itacanambi Está com edital na praça Vamos abrir nos próximos dias A BR-367 De salto da divisa A Jacinto Verdade sim Que foi republicado Várias vezes Por que foi republicado Várias vezes Não se tem obra De grande porte No país Nesse momento São pouquíssimos os editais Do porte da obra Do 367 De salto da divisa Isso chama o holofote De todas as grandes empresas Para dentro do edital Nós recebemos Em menos de uma semana Mais de uma centena De questionamentos O que nós fizemos Para o bem Do processo estatório Nós Prorrogamos O prazo de abertura Da estação Responsavelmente Respondemos A todos Os questionamentos Para que o processo Estatório Fosse bem sucedido E foi Hoje nós temos Uma empresa vencedora No processo Nós só não assinamos Ordem de serviço Daquela obra ainda Porque os 40 milhões De recursos Que haviam sido colocados Como emenda de bancada Para aquela rodovia 30 milhões Já foram suprimidos Os outros 5 e meio Estão passando Por um processo de lei Que é o PLN 13 Que provavelmente Deve ir na pauta Agora quarta-feira Estão tirando Mais 5 milhões E outros 51 milhões Da 367 e outros 51 milhões Da 381 Aqui fazendo novamente Uma metáfora Que eu acho muito importante A gente fazer uma comparação Com as coisas do dia a dia É como se eu convidasse Todos vocês Para almoçar na minha casa A minha esposa Fazendo feijão E faltando 5 minutos Para vocês chegarem Eu vou lá e tiro o feijão Deixo só água na parede dela Não tem como fazer planejamento Com uma situação dessa Infelizmente Não tem como Por mais competentes Que sejam os nossos técnicos Vocês nos dão a ferramenta A gente trabalha com ela No meio do processo Nos tira a ferramenta É impossível Quando eu tiro com os senhores Junto com o ministro A época Fiz um compromisso Que eu não cumpri Preciso ser realista Eu fiz um compromisso Com meu amigo Que gravaria um vídeo Para os filhos do Vale Dizendo toda essa realidade Na época A gente discutia A questão Do licenciamento Que já conseguimos O licenciamento Foi concedido Eu preciso ir lá Buscar pessoalmente Não entrego A gente tem que ir lá buscar Então devo ir lá Nos próximos dias Mas não é isso Que tem impedido A gente publicar A licitação hoje em dia Essa é a incerteza Do orçamento Eu preciso de uma autorização De dotação orçamentária E financeira Que é concedida Pela diretoria em Brasília Para colocar o edital na praça Hoje se eu solicitar Eu não a tenho Então nós precisamos Conter isso Eu não tenho O projeto executivo Do trecho de Virgem da Lapa Assim como tinha O de Almenara Mas nós temos O anteprojeto Que permite Caso haja Dotação orçamentária Que a gente publique O edital por RDC integrado Assim como a gente fez No 135 E esse era o compromisso Que eu firmei com vocês E continua mantido o compromisso Havendo a dotação orçamentária A questão técnica Administrativa Burocrática Que compete Ao superintendente do direito Será feita Não tenha dúvida Agora todos os esforços Os esforços têm que ser concentrados Concordo com os parlamentares Que antecederam aqui No sentido de inclusão E permanência Dessa obra Dessa empreendimento No PPA E O consequente Inclusão disso na lua Nós vimos tratando Aqui as obras Do Estado de Minas Prioritariamente Os eixos estratégicos Nós temos algumas rodovias E não é por causa Dos municípios Me perdoe de novo Não quer dizer Que porque tem população negra Que tem população branca Amarela Índio Eu não consigo Me perdoe Com todo o respeito que tem Para mim É uma surpresa Fazer esse tipo de comentário Eu já havia dito isso Com meu amigo aqui Não se discute isso no governo Isso é um absurdo De um tamanho Se eu ouvir falar Que deixa de fazer uma rodovia Ou faz uma rodovia Porque aquela cidade Tem mais ou menos negros Mais ou menos brancos Não tem condições isso Isso não existe Isso nunca se passou Pela cabeça De qualquer gestor Que eu conheci Nessa carreira até hoje E olha que eu tenho 16 anos de prefeitura Eu fui vereador 8 anos E já estou a quase 10 No serviço público federal Isso é inconcebível A gente discutir Uma situação dessa Precisamos manter As manifestações Precisamos Precisamos incentivá-las Precisamos Precisamos fazer A parte de infraestrutura Precisamos Agora uma coisa Não é correlata A outra De forma alguma Não consigo conceber isso Prova é Que os recursos Que estão disponibilizados Para aquela região Independente de qual seja E se você Volta a dizer Está à disposição lá A qualquer momento Os recursos Estão sendo tratados De forma Isonômica Uniforme Pelo Estado A ideia Deputado É que tenhamos Rodovias Com os mesmos Padrões de qualidade Dentro do Estado E gostaríamos Que tivéssemos Saindo Ou entrando Dentro do Estado Já tivemos fase Que quando entrava No Estado de Minas Se tivesse o olho fechado Você sabia que tinha entrado Você sabe disso Isso é algumas críticas Principalmente para quem Morou no Estado de São Paulo Não é, cara? Se você passasse Da divisa do Estado de São Paulo Para Minas Gerais Podia estar de olho fechado Você sabia Porque a rodovia mineira Era muito ruim Hoje nós temos Mais de 80% Das rodovias federais No Estado de Minas Com avaliação Pela CNT Que é a Confederação Nacional De Transportes Como boas ou ótimas Ainda temos rodovias Extremamente ruins Vou citar algumas Inclusive uma no Triângulo Que publicaremos o Dital amanhã Que recebemos também Do Estado Como rodovia da MP82 Que é o trecho da divisa Com o Estado de São Paulo Em planura até Frutal São 40 quilômetros Que qualquer um de vocês Que for lá hoje Vai ver que é muito Mas muito pior Do que a 367 E está lá no Triângulo Então, assim Eu queria comentar Assim, já Olha só, honestamente Vou dizer mais uma vez Estamos e somos Comprometidos Com a infraestrutura Rodoviária federal No Estado Ponto Temos a equipe séria Trabalhando à frente disso 367 Está sim publicada No trecho Salto da divisa Jacinto Está sim Já com a empresa Vencedora do certame E aguardamos No momento agora Disponibilidade orçamentária Dinheiro Para começar a obra Colocou dinheiro A obra começa No mês seguinte Trecho De Minas Novas E Virgem da Lapa É um trecho Que nós temos Um anteprojeto Em mãos Conseguimos agora Esse mês A licença Provisória Que nos permite Licitar O empreendimento Por RDC Mas novamente Essa licitação Eu não tenho Como colocá-la Na praça Sem ter A disponibilidade orçamentária Se eu fizer isso É crime de responsabilidade Eu vou responder Perante as obras de controle Vou responder Perante o Ministério Público Vou responder Perante a Justiça Federal Por ter feito A publicidade De uma obra de infraestrutura Sem ter a devida Cobertura orçamentária E financeira Então enquanto não tiver isso Infelizmente A informação real Que eu preciso informar Para o senhor É de que Esse edital Ele não será publicado Ao contrário Do que foi feito Com a 135 Que mesmo tendo Pouco recurso Nós publicamos Mas aquele pouco recurso Permitiu que eu recebesse Aqui na superintendência Uma declaração De existência De recursos Para a publicação Do edital Está certo? Eu preciso dizer De algumas outras coisas Que temos Lá para a região Essa manutenção Que viemos fazendo lá É uma manutenção Mais básica De tapa-buraco Algum paninho Que a gente chama De rodovia Que são aqueles trechos Que a gente consegue Repor para alimentação Sinalização Mas nós já temos Dois projetos aprovados Que está em fase De tramitação No DENIT De um projeto Que se chama CREMA Esse CREMA É a restauração Mais profunda Do pavimento Você restaura A base Do pavimento A gente consegue Colocar acostamento A gente consegue Fazer algumas modificações E alguns trevos Que tem dificuldade Então isso deve ir Para a praça Agora até mês de agosto Provavelmente Certo? Então é um trecho Ali próximo a Itaubim Não é isso? Me ajuda Itaubira Olha só aí É de Almerara A Jequitonha Isso Então Pelo que está previsto No orçamento Esse trecho Almerara A Jequitonha A obra Que será Em torno De 30 milhões É claro Que isso ainda vai Para a licitação Tem descontos E tal E a outra Em torno De 23 milhões Eu acredito Que essa restauração Plena do pavimento Com a incorporação De terceira faixa Que vai garantir segurança Deva acontecer De fato A obra iniciar De fato No ano que vem Está certo? Mas o importante É que nós já temos Projetos para elas Eu queria comentar Também Deputado Me perdoa Aqui Deixa eu fazer Existe aquele trecho Da 367 Que tem duas pontes Também Um pequeno trecho Tem duas pontes E um pedaço De estrada de terra Nós estamos concluindo Ali Também demorou o projeto Por questões ambientais Mas estamos concluindo O projeto agora Aquelas pontes De madeira antiga Serão substituídas Por bueiros celulares De concreto Foi feito um estudo De vazão A coisa não é feita De qualquer jeito Por Romero Existe um estudo Que é estudo hidrológico Que estuda Bacia hidrográfica De contribuição Quando chove Quanto contribui Para aquela bacia E qual que é O volume de vazão Que passa pela ponte Ou pelo bueiro Isso foi estudado O projeto está concluído Está sendo concluído E tal logo A gente consiga concluir E a gente licita também Aquele trecho Então a ideia É que aquelas obras De implementação Da 367 Naquele segmento E essas pontes Sejam construídas Concomitantemente Esse é o nosso planejamento Quero concluir aqui Doutor Mais uma vez Pedindo desculpas Se a forma Se a forma de me expressar Tenha sido ofensiva Com quem quer que seja Mas eu tenho esse defeito O senhor já me conhece Há algum tempo Eu sou muito objetivo Não, eu não fico apertado Quando eu tenho Quando eu tenho conhecimento Daquilo que eu estou falando E principalmente Quando eu estou Tranquilo No que diz respeito Ao meu cumprimento Do dever Para o qual fui contratado Então isso não me aperta Tanto é Que eu vou colocar À disposição O microfone agora Para qualquer dúvida Que esteja ainda Sobre esse trecho Se vocês quiserem Qualquer dúvida Estou aqui à disposição Para poder esclarecer Só um momento Nós vamos aproveitar Que o Fabiano está aqui E ele vai ter que se retirar Então assim Para que a gente Possa ser direto E fazermos A pergunta a ele Tá gente A pergunta objetiva Antes que ele saia Então nós O padre João Quer fazer uma pergunta Ao Fabiano Primeiro Parabenizar Vossa Excelência Deputado Doutor Jean Freire Pela Iniciativa Pela luta Que vem de antes E na oportunidade Também aqui Estar agradecendo O Fabiano Das vezes Que a gente também Tem solicitado Uma prontidão E atendimento E outras questões Também Como a vossa Oroca Vários desdobramentos Que tem Que agradecer Inclusive Lá Do Alto de Quetionha Já teve Tivemos Algumas questões É só para talvez Para trazer ainda mais Essa realidade Que acho que aí facilitaria Os encaminhamentos E as falas De vereadores e prefeitos Alguma outra questão Me perdoem a comparação Se a gente compara A 381 Onde já tinha sido Concessão De alguns trechos De lotes De alguns lotes E de áreas Que Para a gente ver A tendência Não teve corte De recursos Um corte De recursos Então Se uma área Que estava Mais avançada Teve corte Como abrir Outras Frentes De trabalho Se não tiver Uma prioridade De fato Absoluta Porque Na minha visão Se não tiver Um compromisso Dos 53 deputados Da bancada mineira Frente ao governo Federal Sem a vaidade De quem é o pai Da criança E tal E tal É um compromisso Com a região Eu não vejo Ter força política Para fazer Com que o governo Federal Enxergue Em nível De Brasil Ele tem que olhar Em nível De Brasil Basta olhar O triângulo Isso Como uma obra Estratégica Importante Seja para a questão Social Econômica Todas Para a educação Para todo Todo Então É Porque Até o que era Emenda de bancada Foi cortado Foi cortado Então A tendência É essa De Menos dinheiro Menos dinheiro Se a gente não reverter A própria emenda Constitucional 95 Emenda Constitucional 95 Onde falta dinheiro Para a educação Falta dinheiro Para a saúde Para a ação social As partes Estruturantes A tesoura Está Programas Que os senhores Conhecem Como programa De aquisição De alimento O orçamento Para esse ano Foi de menos De um milhão Nós chegamos A orçamento Para o Brasil Um milhão Para o Brasil O orçamento É o orçamento Que foi para a Câmara Recompusemos Depois Teve outro corte Para a educação Quilombola Indígena Não tem Então É só para provocar Que antes Das falas Se não tiver um pacto É estratégico Não pensem vocês Que o ano de eleição É um problema Que vai ter enganação Não sei o que Não vai É estratégico De apertar De ponto Contra a parede Os parlamentares É o quinto em voto Porque eu não vejo isso Se não tiver Essa força política E nós não temos Nós não temos ministros Não temos ministros Senadores Não vejo compromisso Vocês podem me achar Que eu sou suspeito De dizer Mas não vejo Nenhum compromisso Senadores E abraçar Uma causa Que seja estratégica Então O que resta É a bancada Agora sem ter vaidade Porque se não tiver Uma força dos 53 parlamentares Dizer Ó Essa aqui É a prioridade Para nós mineiros E partir para cima Do governo Com obstrução De matéria De interesse do governo Ah vão votar O PLN 13 É o PLN Mas nessa e nessa condição Porque se não for assim Vai ser mais Protelação E aí Então é um pouco isso O que a gente percebe É corte Inclusive De projetos Que estavam avançados No próprio DENIT Mais avançado Embora não dá para comparar Se você compara O que é a duplicação E que onde não tem Nem ainda o asfalto Acho que a prioridade Tem que ser o asfalto Doutor Nilton Quer fazer uma pergunta Ao Fabiano Doutor Nilton Quer fazer uma pergunta Ao Fabiano Corpo técnico O que nós questionamos aqui É o escopo político Se não houver vontade política Nada sai Precisa dinheiro Dinheiro precisa que o político Vá lá e coloque no orçamento Então Fabiano A gente aqui faz uma defesa Do departamento Porque sem dinheiro Não dá para fazer nada Uma outra coisa também Existem os procedimentos legais A gente sabe Que eles precisam ser cumpridos E o que a gente questiona É esse Estado brasileiro Que vai muito para o econômico E menos para o social A gente está vendo As riquezas do nosso país Serem entregues Isso é inconcebível Então o Estado brasileiro Precisa olhar Para o povo brasileiro Olhar para o social Menos para o econômico Mas mais para o social A questão do Vale do Jequitinhonha É uma questão social De injustiça histórica social E o que a gente quer É o reconhecimento Do Estado brasileiro Para essa discriminação Que existe Contra a população do Vale Contra a população negra do Vale É esse questionamento Que a gente faz Por que esse escopo político Tem lado E é o lado econômico Não é o lado social Boa tarde a todos Gostaria aqui de agradecer O doutor Jean E deixar claro Esclarecer também Que na verdade Essa audiência pública Ela foi solicitada por mim Em nome do movimento Filhos do Vale Porque quando nós estivemos Quando nós estivemos lá em Brasília O doutor Jean estava presente O Fabiano Vários deputados federais Alguns estiveram aqui Já foram embora Nós tivemos lá naquela ocasião Sete deputados federais E o doutor Jean E alguns prefeitos também De Chapada De Berilo Vereadores Presidente de Câmara Estavam todos lá Nós tínhamos 19 pessoas Em Brasília No dia da audiência Com o ministro E naquela ocasião O deputado Zé Silva Me falou Olha, eu tenho a possibilidade Um requerimento aqui De uma audiência pública Para vocês Debaterem a questão Da BR-367 Aí eu falei Ótimo, Zé Silva Nós iremos aproveitar sim Essa oportunidade Se o senhor está nos dando E o doutor Jean também Quando estávamos indo Para o Ministério Dos Transportes Me falou Olha, eu já tenho Um requerimento na Assembleia Para debater A questão da BR-367 Eu falei Doutor Jean Chegará o momento oportuno Em que a gente Com certeza Nós iremos utilizar Esse requerimento Então fica Bastante claro O que nós Sugerimos Essa audiência Mas eu queria só Fazer um questionamento Com o Fabiano No dia que lá Nós estivemos Em Brasília O ministro Deixou claro Diego estava lá O Lázaro estava lá O prefeito de Badaró Estava lá Várias pessoas do movimento Eu, no caso Fui apresentando O movimento Filhos do Vale Adão de Berilo Foi representando O movimento Filhos do Vale O ministro deixou claro Que era para remover Tirar o exército De cuidar daquela estrada Porque realmente O exército Não está fazendo isso E contratar uma empresa Um processo licitatório Para cuidar da estrada Até que a pavimentação Fosse feita E o que nós O que aconteceu hoje Só para a gente situar Nós saímos de Chapada 4h14 da manhã Sabe que horas nós chegamos Em Minas Novas Um rapaz que tem Assim como para Berilo Assim como para Berilo Para Virgem da Lapa O exército está saindo De Virgem da Lapa Fabiano É lamentável dizer isso A gente vê isso Até com uma certa revolta Eu passo lá sempre Porque eu trabalho Em Turmalina O exército Sai de Virgem da Lapa Passa por Berilo Chapada Aí passa pela estrada Horrível E vai cuidar De um pedaço De asfalto Que tem chegando Em Minas Novas Fazendo retirada De lama Da saída de água de chuva Aí a gente fica perguntando Por que isso? Eles passam pela estrada Com caminhões enormes E eles nem percebem Que a estrada está ruim também não Porque o caminhão é enorme E não dá nem para sentir tanto Aí eu olho e passo E faço Mas por que eles estão cuidando Da estrada Tirando água de chuva? Por que eles não fazem A questão Arrumam aquela estrada de terra? Então assim Uma coisa lamentável Há um mês e meio atrás Eu perdi a minha tia E eu estava em Belo Horizonte Eu cheguei lá A minha prima Comentou comigo Newton Nós saímos daqui Com a minha tia Ela estava mal Saúde Ela até faleceu Ela até chega em Minas Novas Para ter assistência Ela foi reclamando A estrada inteira Numa ambulância Entrando terra Batendo E ela lá Mal E veio a falecer Aí eu fico pensando Se fosse O pai da gente A mãe No caso É o meu ente Mas pode ser De qualquer um de nós A gente está pedindo Aqui é o básico Enquanto não sai O asfalto A estrada de terra Tem que ser bem cuidada Isso é o mínimo Isso é o mínimo que pode ser feito Nós não estamos pedindo Nada de mais Porque outro dia Eu estive conversando Com o pai de Diego Teco Que é o ex-prefeito de Chapada Ele comentou comigo Fabiano Não sei se isso é possível Ele falou Por que o governo federal Não passa esse recurso Para as prefeituras De Chapada De Berilo Você concorda Lázaro Diógenes Que isso é possível Se passar o dinheiro Para as prefeituras Eu tenho certeza Que Berilo Pega 10 quilômetros Chapada Pega 10 quilômetros E vai zelar Daquela estrada Vai cuidar dela E ela ficará Em plena condição De transporte Agora o que não pode Nós temos lá Dois anos Do exército A estrada Gente, a gente passa lá Nós passamos lá Nós passamos uma hora Doze quilômetros Não é possível Então, assim Eu gostaria que o Fabiano Respondesse essa questão Para a gente Porque isso ficou acertado No dia que nós estivemos Lá com o ministro Há uns dois meses e meio Atrás Mais ou menos, Fabiano E, assim Nós sabemos Que foi colocado aqui Pelo Zé Silva Da PPA E, assim Sabemos que Que, na verdade O objetivo principal Dessa audiência É outra coisa Que eu quero deixar claro O objetivo principal Nós fizemos convite O Anísio Que cuida A parte de comunicação Do movimento Filhos do Vale Nós fizemos convite Um ofício Para todos os deputados Da bancada mineira Para quê? Para que todos Saibam da nossa demanda Porque a gente Só sensibiliza Com o que a gente conhece Como você vai sensibilizar Com uma coisa Que você nunca viu? Então, a gente gostaria Que tivesse aqui A presença De vários deputados federais Assim como Eles estiveram lá em Brasília A gente gostaria De um número muito maior De deputados federais E estaduais Nós convidamos os estaduais Também Nós mandamos o ofício Para todos E-mail Para todos os deputados estaduais Para todos os deputados federais Assim como O gabinete Doutor Jean Também o fez O senhor também convidou Porque eu perguntei Para o doutor Jean Doutor Jean O senhor está pedindo A audiência Nós teremos a liberdade De convidar todos Ele falou Não tem nenhum problema Com relação a isso Então, o objetivo principal Nosso nessa audiência Foi fazer essa sensibilização Dos deputados Para que Eles pudessem Colocar Na emenda da bancada A verba necessária Para a pavimentação Da nossa BR Então, assim Os Filhos do Vale O nosso movimento Filhos do Vale Ele é suprapartidário Ele não está aqui Fazendo política Para A ou B O que nós queremos É a pavimentação Da BR 367 No trecho Minas Novas Virgem da Lapa E também de Almenar Assalto da Divisa Que é a BR 367 Que liga Minas Gerais Ao sul da Bahia Que é um sonho antigo De Juscelino Isso tem 60 anos O meu pai faleceu em 99 Ele falou comigo Será que eu verei Essa estrada Asfaltada Em 99 Já tem 19 anos E nada até hoje Então, a gente espera Que esse sonho nosso Se concretize um dia E a gente não vai Arredar pé O movimento Do Filhos do Vale Apesar de, às vezes A gente ter Algumas intercorrências No grupo É Como é que é seu nome? Joveliano Infelizmente Nós temos um grupo Muito grande De pessoas Infelizmente não Felizmente Nós temos um número Muito grande De pessoas No movimento Filhos do Vale E às vezes A gente não consegue Controlar Tem pessoas Que colocam Coisas lá No grupo Que fogem Ao controle Das pessoas Que estão Na liderança Mas o nosso Objetivo principal É a pavimentação Da BR 367 É um movimento Suprapartidário Está certo? Então isso tem Que ficar claro Nós não estamos aqui Para fazer política Para A ou B Nós estamos Focados na questão Da BR O tempo inteiro A gente frisa isso Haja visto Que é a única coisa Que é unanimidade Eu tenho certeza Que em Berilo Em Minas Novas Em Vigdalapa É a BR Ninguém está lá pensando Em partido Porque se você for olhar Todos os partidos Já passaram E ninguém fez A pavimentação Obrigado Tom Nilton Gente O Fabiano Ele tem que sair Ele abriu a sessão Para responder As perguntas Diretas E aí eu quero Só somar As perguntas aqui Que chegou pela internet Fabiano Do Danilo Marinho Lamego Borges Inclusive ele mandou Um documento aqui Eu vou estar te entregando Ele pergunta o seguinte Gostaria de saber Por que o Trevo De Araçuaí Ainda não foi fechado A faixa central Igual ocorreu Injecção em Almenara Inclusive nós já Coincidente Já discutimos Algumas vezes Essa questão Nos últimos 40 dias Tivemos dois acidentes E nada foi feito Até o momento Gostaria que o Fabiano Respondesse Sou engenheiro civil Da cidade de Araçuaí Está aqui a pergunta Aqui o documento Que ele mandou Para você aqui Está bom Vou responder primeiro Ao Nilton aqui Nilton Realmente o ministro Autorizou a substituição Do contrato do Exército Por um contrato nosso Do DENIT Mas infelizmente Essas coisas Não são como Sair da sala E apagar a luz Eu tenho um instrumento Jurídico legal Que foi concebido Há anos atrás Por meio de convênio Com o Batalhão de Engenharia De construção do Exército E é por esse instrumento Que estão lá Eu posso Mostrar para vocês As inúmeras correspondências Que fizemos De notificações Ao Exército Que tanto é louvado Por outras situações Mas que nesse caso Específico É o pior trecho De manutenção Que eu tenho Então assim Nós já estamos Tomando as devidas Providências O contrato tem Seu prazo de validade Ele não será Prorrogado Quando concluir E o técnico lá Que é o Weiner Que cuida da região Que fica sitiado Em Montes Claros Já está fazendo Os levantamentos necessários A gente tem que fazer Todo um inventário técnico De dispositivos de drenagem Se existe ou não existe Pontes A própria estrada Calcular isso Volumetricamente Em serviço Orçar Dentro de uma tabela Que a gente tem De referência Que é o ciclo E licitar Então assim Honestamente Dentro dos prazos Razoáveis Que a gente tem Dessa burocracia Eu acredito Que um contrato Do DENIT Com a empresa Prestando serviço Eu acredito Que a partir do ano que vem Antes disso Eu acredito Que não consigo Pode ser que consiga Mas estou falando Dentro dos prazos Que a gente normalmente consegue Uma licitação Pura e simplesmente Leva de 90 a 120 dias Depois já de orçada E tudo certinho Então como é fase final É ruim O trecho Tem recebido Constantes reclamações Dentro da nossa ouvidoria A gente tem transmitido Essas reclamações Em termos de notificações Com o exército Mas não conseguimos Simplesmente chegar Falar Sai daí E entra outra empresa Então está sendo tomada Providência Está certo Em breve Assim que publicar Vou fazer questão De formar Não só a região Mas os senhores também Porque eu tenho conhecimento Que a licitação está na praça Está certo Sim meu amigo Mas não é isso No governo público No serviço público Não é igual a gente contratar E mandar embora Uma faxineira Um negócio não O negócio é mais complexo Agora os valores Os valores eu posso informar Se o senhor deixar um e-mail Com a minha equipe A instalação de uma instalação Mais importante Não temos dados Como eu disse Foram 30 E nós já conversamos Um momento aqui Do lado do norte Da empresa De até 20 anos Se com esse recurso Que tem sido gasto Com o exército Esses investimentos Dessas terraplanais Que tem sido investido Na região nossa lá Se não seria o caso De trabalhar uma hipótese Eu vou fazer vocês Até investigar A veracidade Dessa duração Desse estabilizante de solo Para ver Segundo a informação Que eu tenho Fica menos de 10% Do custo De um asfalto E esse serviço Seria bastante Viável Lá para a nossa região Se porventura For concretizado E tiver a possibilidade De uma licitação Para comprar Esse produto Até que se tenha Uma probabilidade Do asfalto Que já ajudaria Bastante a região Nesse período Enquanto não chega o asfalto Você tem conhecimento Desse estabilizante de solo? O que você pode dizer A respeito disso? Vereador, é o seguinte Estabilizante Já é objeto de pesquisa Lá no DENIT No Instituto de Pesquisa Rodoviária Lá no Rio de Janeiro Eu tenho conhecimento De alguns testes Que vêm sendo feitos Na região norte do país Que é uma região Que ao contrário Da região do Vale de Ticchão Ela tem uma janela Hídrica de 4 meses 5 meses Passa 4 meses O ano sem chuva O resto é chuva Então a situação lá É muito mais crítica E o volume de tráfego Muito maior Que é de lá Que saem as grandes carretas Com sódio A história toda Agora sim É um produto Que teoricamente Tem um custo barato Lá fora do país Certo? Ainda está sendo avaliado Sobre o aspecto econômico A viabilidade de aplicação aqui E sobre o aspecto Climatológico também Porque o local Onde é aplicado lá É totalmente diferente Da situação de clima Que nós temos no Brasil Então eu tenho conhecimento Que está sendo estudado Vou até procurar Me atualizar A informação Tem uma empresa Que já está desenvolvendo No Manaus Da Amazonas Que até é Colopave Eu acho que é o nome Dessa empresa E tem outras empresas Também que está Já desenvolvendo Essa técnica no Brasil Me parece que são Os barris de 20 litros Que eles vendem Desse produto E pode ser trabalhado Inclusive eu tinha até Levado a proposta Para o prefeito Diego Lá em Chapada De a gente tentar fazer Nas estradas de Chapada Só que o custo Para o município No momento A gente não tinha condições A gente dependia De emendas para fazer isso E a gente não conseguiu Mas é um trabalho Que eu acho Que pode ser valorizado Está sendo pesquisado Mas por enquanto Ele não está Liberado para nós Obrigado Passo a fala agora Igor Timo Boa tarde a todos Gente A gente só pediu o seguinte Identificar o nome Porque está sendo gravado Ótimo E cada participante Terá três minutos Para a sua fala Ótimo Meu nome é Igor Timo Oriundo também do Vale Filho do Vale Como o nosso Doutor Nilton Nosso amigo Anísio Isis Parabéns pelo trabalho Acho que a iniciativa É extremamente louvável Parabenizar também Doutor Jean Pelo seu trabalho À frente Tenho percebido Nas poucas oportunidades Que tenho De estar vindo aqui À casa O empenho Que o senhor tem Com a nossa região Isso é de suma importância E tenho frisado Sempre isso Na nossa região E combato As críticas Que são feitas Ao senhor Dizendo que se está ruim Com o senhor Eles podem ter certeza Que ficaria pior Sem o senhor Então o seu trabalho É um trabalho Que tem surtido Efeito sim Na região E eu tenho acompanhado De perto Gostaria de parabenizar O nosso superintendente Que eu também Tenho acompanhado De perto Fabiano O seu trabalho É exemplar Você é uma pessoa Que tem sim Tido posições Muito firmes Diante das Das pressões Como nosso Colega colocou Nosso conterrâneo colocou Mas não é resposta O que a gente Precisa mesmo Não só Na superintendência Do DENIT O órgão Que eu respeito Muito Pois fui Prestador De serviço Durante muitos Anos E sei o trabalho Seríssimo Que é feito Por todos Os seus colegas E não tenho dúvida Nenhuma De que esses erros Gente Não dependem Dos nossos técnicos Que estão aqui hoje Sendo pressionados Para trazer A solução Que não está Ao alcance deles Ficou evidente Aqui E eu gostaria De frisar isso Porque é muito Importante Que nós entendermos Que a gente Compreenda A nossa situação O nosso abandono Gente Passa de meio século Nós estamos falando De 50 60 anos 70 Anos De abandono Total Pleno Nós tivemos Hoje aqui Gostaria de cumprimentá-lo Também Padre Deputado Pela sua colocação Que ela foi muito Apropriada Quando o senhor Disse Que é sim O momento oportuno Não só para nós Também pelos políticos A gente sabe Que esse tipo De evento Acontece Esse tipo De audiência Tem todo um enredo Para que aconteça E isso acontece Nesses momentos Agora nós não Podemos viver De quatro Em quatro anos Deputado A gente vive Dia a dia Eu também Vim de lá Cheguei de lá Essa manhã Às quatro da manhã E posso falar Para vocês A situação É sempre a mesma Eu conheço isso Há vinte e quatro anos Eu saí Da nossa região Aos doze de idade E continuo Frequentando ela De forma assídua Visitando os meus familiares Os meus amigos E conterrâneos E é triste Gente A gente Toda vez que chegar Antes de poder abraçar Um amigo Ter que limpar A poeira Durante toda A vida Então nós estamos Falando de um abandono Pleno Completo Exatamente O que foi colocado Pelo doutor Nós não estamos Falando do máximo Não Nós estamos Falando do mínimo Isso é o mínimo Que nós merecemos Agora eu queria Deixar muito claro Para vocês Eu tive a oportunidade De pesquisar hoje Encontrei uma carta Que foi Encaminhada Na época então Ao nosso ex-presidente E quando o governador Era o nosso ex-governador O Aécio E hoje Tivemos aqui A presença De um deputado O Mauro Que deixou muito claro Seus seis anos Seus seis mandatos E é nessa tecla Que eu quero bater Isso não é uma questão Partidária Gente Todos os partidos Passaram realmente E nada fizeram Vamos Vamos Enxergar isso Pelo amor de Deus Nada Vamos Vamos Abandonar Essas bandeiras De uma vez Por todas E vamos Acreditar Nas pessoas Que fazem Por nós Vamos Procurá-las Porque de quatro Em quatro anos Eles voltarão Novamente E vão chegar Agora Eu não tenho Dúvida Superintendente Finalizando E não perdendo A oportunidade De cumprimentar O nosso prefeito Lázaro O meu O Diógenes Que é o meu tio E o Diego Que estava aqui Há pouco Que além de prefeito Foi um colega De infância Tive a oportunidade De recebê-lo Aqui na capital Quando chegou Para fazer A sua formação Acadêmica O que a gente Entende De fato É que falta Compromisso Principalmente Da nossa esfera Federal Não há dúvida Quanto a isso Os nossos Deputados Federais E é essa Pergunta Que eu quero Fazer Não só Para o senhor Que tem recebido Essa pressão Mas para os demais Deputados Aonde vocês Estavam Quando o nosso Estado E o nosso País Estava sendo Saqueado É isso O que eu quero Saber Essa é a pergunta Que não quer Calar Muito obrigado Gente O Fabiano Vai ter que se retirar E nós temos Aí para falar Algumas pessoas Ainda O Fabiano Se tiver Alguma pergunta Dessa Dá tempo Pergunta Gente Tá Ó Eu vou falar Os nomes Aqui Quem desses Aqui tiver Pergunta A fazer Ao Fabiano Tá Carmen Cláudio Maurício Antônio José 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 Coelho Iris José Edmilson Luiz Gonzaga Quem tiver Alguma pergunta Desses que eu falei o nome Microfone Por favor Boa tarde a todos O Companheiro que me antecedeu Acho que ele tocou numa ferida Que é muito importante E pertinente no momento Meu nome é Antônio Cássio Milito no Movimento de Cultura Popular Do Vale de Aquitonha Mucuri Sou de Catuji Que é a divisa entre os dois vales De Aquitonha e Mucuri E Milito também Sou da Irmandade Rosário Chapada do Norte E a doutor Nilda Salme na luta A minha pergunta Para o representante aqui do DENIT É o seguinte Além disso Sou representante comercial Na área de cosméticos Eu lembro que eu estava em Minas Nova Na época Daquela construção Daquela ponte Que liga nada ao nada De Minas Nova Aí eu perguntei para o engenheiro Ele falou assim Não, agora vai sair Porque essa ponte aqui vai ligar Faz parte Do projeto De ir a pé O projeto de ir a pé Meus senhores Eu lembro que o festival Lá em Gromogol Nós passamos por dentro daquele Dos Que eles só fizeram isso Fizeram a represa O que é ir a pé hoje? É Gastar milhões E bilhões De reais Naquela Represa O companheiro aqui citou uma coisa É o seguinte Os nossos governantes Que nos antecederam Que antecederam O atual governo Tem culpa assim No cartório Eu acho que tem que fazer Uma CPI Para falar Onde foi esse dinheiro De ir a pé Que é uma vergonha Gastaram cinco milhões Eu lembro que o engenheiro Falou para mim o seguinte Que era para fazer Toda a malha viária Do Vale Jequichon e Amucuri E está lá o exemplo Então essa é a minha pergunta Se ele está a par De quanto foi gasto E realmente Esse projeto Era mesmo Para beneficiar Toda a malha viária Do Vale Jequichon Ou não? É isso que eu quero pensar Meu amigo É o seguinte A obra lá da ponte Em Minas Novas Ela foi construída Pelo governo do estado Não foi pela União Eu conheço bem O trecho Se é uma coisa Que eu fiz Quando cheguei aqui Para trabalhar Como superintendente Foi conhecer a malha Ponto a ponto Então para poder Atender melhor Os senhores Para atender os parlamentares Os vereadores Que vão lá Eu preciso discutir Com consciência Conhecendo a fundo O problema Então o projeto nosso Para se ter noção A rodovia federal Lá em Minas Novas Ela não passa Naquele traçado da ponte Absurda a situação É O traçado da rodovia federal Passa por dentro De Minas Novas Mas consciente da situação E ainda não tendo licitado A obra O Weiner Que é o engenheiro Admonso Claros Que cuida da região A pedido nosso A de superintendência Desenvolveu uma nota técnica E nós estamos solicitando A mudança do traçado Para aproveitar Uma ponte Que foi construída Pelo estado Há décadas atrás Quando assumimos Aqui há dois anos atrás Existiam cinco pontes Prontas Sem o devido encabeçamento Aquela é a última E que diga-se de passagem Não era E ainda não é Competência do órgão federal Porque não foi Quem a construiu Saber quanto custou Não sei Esse direçamento Tem que ser feito Lá para o governo do estado Se faz parte ou não Do projeto de grapé Também não sei Desconheço o projeto Está certo Então qualquer coisa Que eu for falar Vai ser chute Vai ser adivinhação Está certo Mas o deputado Mas o deputado com certeza Tem condições e instrumentos Para solicitar essa informação Para o estado E fornecer informação Essa pergunta Foi o que eu fiz na época Com o engenheiro Que estava na mesa pausada Carmen Obrigado Carmen Damaral Cláudio Geraldo Boa tarde Ou quase boa noite a todos Eu sou Cláudio Sou também do movimento Filhos do Vale Sou de Berilo Como o Nilton Também somos cirurgiões dentistas Vim para Belo Horizonte Estudei aqui de 82 a 88 Estou fazendo 30 anos de formato Naquele ano que eu formei Houve um governador Que tinha vontade política E asfaltou Diamantina para lá Quase chegou em Berilo No ano de 88 Ele saiu E não foi feito Então eu vejo que faltou Dos outros depois dele Vontade política Agora o que eu queria trazer Aqui é um dado Que hoje O país está faltando dinheiro Não é isso? Não é isso senhor? Não sei Pelo menos está faltando dinheiro Para colocar na nossa estrada Isso eu sei que faço Se tiver dinheiro Você faz a estrada Se tiver orçamento Se tiver orçamento Financeiro a gente faz Ou como você falou Dinheiro Saber fazer a estrada A gente sabe Eu estou vendo um dado Aqui do estado de Minas Que o governo brasileiro Gasta 20,6 bilhões De reais Com o legislativo E a assembleia do estado Depois vocês podem até Me apedrejar deputados aqui Mas eu tenho que falar isso Dados de 2014 Que a assembleia de Minas Gastava um bilhão de reais Por ano E aí Quando nessa crise que está Aumentaram a gasolina E todos nós brasileiros Colocamos a mão no bolso E salvamos a Petrobras Não foi isso? Todo mundo aqui roda de carro Cada um deu uma contribuição Pede-se aí contribuição Eu vou fazer uma proposta Para vocês do legislativo Doem Três meses De salário De gastos seus Para ajudar esse país A sair da lama Senadores Deputados Estaduais Federais Vereadores Que nesses bilhões Está aí Se digitar no Google Aparece Estado de Minas Do dia 14 Dia 7 Desse mês Está aí falando 20.6 bilhões de reais O governo brasileiro Gasta com o legislativo Que como disse o Igor Timo Legislaram contra o que? Quando roubaram O erário brasileiro Para concluir Deputados do Estado de Minas Eu vi uma notícia Que vocês reuniram Várias vezes aqui E não concluíram Não votaram No projeto Então Uma proposta Que eu faço Para vocês No apagar das luzes Do ano legislativo Se querem reeleição Se querem continuar Doem Doem Uma parte Façam um sacrifício Em nome do Brasil Que nós já fizemos o nosso Eu estou fazendo o meu Todo dia Todo dia Eu meto mão no bolso Todo dia Eu atendo pessoas de graça Para salvar esse Brasil Então o legislativo Brasileiro Deu uma contribuição Ao Brasil Deixem de gastar 20 bilhões De reais no ano E ajudem a salvar E vocês aqui de Minas Doem um pouco Um milhão de reais Que caírem por mês Nós vamos concluir A BR-367 Isso Olha Se não fizerem isso Nós vamos meter a mão no bolso Cada um vai dar uma contribuição E nós vamos fazer E falar assim O Estado brasileiro Mineiro Foi incompetente E nós fizemos Obrigado Maurício Santana Maurício Santana Antônio Cássio Já falou José Coelho Três minutos Já Então vamos lá Em primeiro lugar Eu agradeço a Deus E me dar mais um dia de vida E a oportunidade De participar de um evento Tão importante Como é esse Parabenizar o doutor Jean Em nome da qual Parabenizo E cumprimento A todos os demais Olha Eu entendo Que o direito Ainda continua sendo A melhor arma Que o homem possua Ou o diálogo Eu posso provar Que às vezes Não sou bem entendido Porque eu já nasci Acordado Político Social E democraticamente falando Às vezes Não sou entendido Por isso Porque eu estou Muito evoluído Por ser brasileiro Mas não tenho Medo de dizer isso Em 2014 Este mudeste advogado Que já é formado Há 46 anos Requeria uma ação A notificação judicial Quanto o governo Federal E o DENIT Eis que as respostas Foram dadas Até falando em dinheiro Só que Eu estou observando Embora saber Esperar e ser feliz Vou ingressar agora Em juízo Com a ação apropriada Que é Obrigação de fazer Porque a comunicação É um direito de todos E a dignidade Comunicação Muita gente pensa Que só rádio e televisão Estrada é comunicação Então eu com base nisso Está aqui para quem quiser ver Eu O processo Justiça federal Sexta-feira agora Eu vou ingressar Com a ação De obrigação de fazer Está provado Então o Porta do Brasil Tem muito dinheiro O que falta É a honestidade E saber aplicá-lo Porque eu lecionei Direito administrativo Tem cinco palavras básicas Planejar Organizar Racionalizar Dirigir E controlar Então se houver isso Haverá solução Que onde há Deus No coração Planejamento Educação E ação Qualquer problema Tem solução E a solução Está nisso Para caber o dinheiro nosso Em prol Da moralidade E dignidade Com essa estrada Dinheiro tem Agora eu gostaria De sugerir A Assembleia Que o setor De comunicação De transporte Requeresse também Uma ação judicial O negócio de Política faz bem Mas no Brasil Não há política Eu quero a politicagem Então eu preciso Acabar com isso Tem que haver Política de verdade Que a arte de bem administrar Já vem de Aristóteles A arte de bem administrar Colocando o interesse público Acima do meu particular Minas Novas Eu me sinto orgulhoso De ser um minas novense E orgulho-me De ser evoluído E ter condições de criticar Porque a gente Para criticar alguém Ou um órgão Tem que ter moral Competência E independência moral Que é o esteio da dignidade Razão pela qual Muitas vezes Eu não sou entendido Mas eu perdoo A esse povo Que ainda continua Deitado eternamente Em berço esplêndido Para que realmente Possam acordar Ainda há tempo De saber votar Principalmente esse ano Eu entendo Que o importante é isso Eu fico muito feliz E parabenizo mais uma vez A doutor Jean Que é natural De um vale de Giteonha Onde se abenço Se muito promete E nada se faz É a época Que o pobre mais adoece Porque vem os candidatos E bate nas costas E você sabe Que isso faz mal Mas o doutor Jean Pelo menos Ele não tem prometido nada E tem realmente provado Que é realmente Um político Natural do vale de Giteonha Giteonha Aqui eu parabenizo mais uma vez E me sinto muito feliz Porque a felicidade existe E vocês vão ter a oportunidade De levemente ler um livro Que eu escrevi Que se chama A arte A coragem E a alegria De ser feliz Porque ser feliz É causar a felicidade Dos outros Procurando ser Ao invés de apenas ter E não procurar só ter Para querer ser Meu nome é José Coelho Meu nome é José Coelho Junho Advogado Sociólogo E professor universitário Embora eu sendo professor Eu lendo Porque a cada dia Eu aprendo muito mais E isso é bonito Felicidades a vocês E muito obrigado Também parabéns pela iniciativa Pela luta Por ser coerente Vossa excelência Poderia enquanto deputado E seria bancado Pela casa De ir de avião De estar viajando De avião Todo final de semana Vai de carro Eu também sou testemunha É da sua luta Da sua coerência É do seu Só um momento Padre João Gente Por gentileza Por gentileza Por gentileza Nós já estamos terminando A nossa audiência Por gentileza Testemunha do seu compromisso Com a região Mas também aqui Com o estado De Minas Gerais Porque cada projeto Que vossa excelência vota Ele repercute No estado inteiro Mas o seu carinho A atenção especial Com o vale do Jequitinhonha Pessoal Sejamos sinceros E honestos Dizer Que o Brasil Foi saqueado Eu sei que o foco Da audiência é a BR Mas dizer Que o Brasil Foi saqueado E quebrado E por isso Não tem dinheiro Não é verdade Não é verdade Além de não ser verdade É injustiça Com alguns governantes Que enxergaram As regiões mais pobres Do nosso país E foram prioridades Entendemos Que a rodovia Ela é fundamental Para o desenvolvimento Local e regional Mas não há desenvolvimento Local e regional Com fome Com miséria Sem educação Não há E no governo Lula e Dilma Conseguiu enxergar Sobretudo no governo Lula Enxergar os pobres Quilombolas Indígenas As comunidades Tradicionais No governo Dilma Conseguiu enxergar A realidade do município E dos prefeitos Dos prefeitos Qual prefeitura Que teria condição De comprar Uma patrol Retroescavadeira Pá carregadeira Caminhão caçamba A maioria das prefeituras Não tinha condição E foi dada Condições De poder servir Também Para cuidar Das estradas Vicinais Então houve investimentos Deputado Doutor Jean Vossa excelência Que é médico Sabe Qual é A consequência O resultado Do Bolsa Família Para milhões E milhões De famílias Que infelizmente Também já foram cortadas Alguns milhões De famílias Foram cortadas Quantas crianças Tristes No Jequichon Mas em outras regiões A mortalidade infantil Era assustadora E conseguiu reverter Nesses últimos anos No governo Lula e Dilma Que conseguiu reverter A mortalidade infantil Inclusive Nas comunidades Quilombolas Mas Então Houve investimento Agora Como um pai A mãe É obrigada A priorizar Houve uma Escala De prioridades E de enxergar O município Porque o Bolsa Família Ajudava muito Os prefeitos Que tinham que fazer Às vezes A cesta básica Que tinham que atender Com filas E tudo A pessoa recebia Recurso direto Inclusive É fortalecendo O comércio local Como material de construção Supermercados Valorizando muito A economia local Do município Acho que tem Gargalos Tem nessa parte De infraestrutura Porque Outra questão O governo militar O governo militar Foi um atraso Para a região Porque as terras Devolutas Foram Destinadas Em algumas áreas Para empresas Contratos Vencidos E não conseguiram Reverter Empresas Para uma monocultura Que num diálogo E num debate Falso Hipócrita Que ia garantir Desenvolvimento E não gerou emprego Pelo contrário Foi a monocultura Do eucalipto Que expulsou Trabalhadores E trabalhadoras Ir para o sul de Minas Na colheita do café Ou ir para São Paulo Com trabalho Análogo Escravo Enquanto deputado federal Só no ano passado Nós conseguimos resgatar Em duas fazendas No sul de Minas Trabalho análogo Escravo Uma boa parte Do Jequitinhonha Do norte E outros da Bahia Trabalhadores Explorados Na colheita do café No meio do veneno Sendo contaminado Além da desestruturação Da própria família Então é uma consequência Do governo Militar Que os governos A essa Anastasia Não conseguiu reverter Essa questão Da monocultura Do eucalipto Que está avançando Com a crise hídrica Sim A monocultura Do eucalipto A profunda E expulsa As comunidades Tradicionais Porque sem água Que modelo de desenvolvimento Que vai ter E que infelizmente Nós não avançamos Como a Constituição Do Estado Garante Que essas terras Devem ser destinadas Para as trabalhadoras E os trabalhadores Que foram expulsos Das chapadas Foram expulsos E quase como que Encurralados Lá embaixo Até isso Agora está sendo Retirado deles Pessoal Então E aí alguns Vem dizer Vamos resolver Pessoal O PPA Ele é o ponto de partida Como algum deputado Diz Mas aí vem Também A LDO E a LO Então é chave A LO Lei orçamentária Então o que tem Que estar debatendo Agora E a ação Dos vereadores Dos prefeitos Todos É garantir Dos deputados Votados No município Não só porque Mandou emenda Fruto do golpe Fruto Do que Impediu De investigar Um presidente Ali não estava Derrubando o presidente Era investigar E hoje nós temos Uma situação De que um parlamentar Só porque Não fez parte Do golpe E não fez parte Do conchavo De impedir um presidente Recebe de emenda Parlamentar Ou de Dos cadastros Das propostas Voluntárias Orientadas Propostas Voluntárias Guiadas Vão ter Para destinar Mais de 40 milhões Mais de 40 Ah não Mas agora Leia impositiva É tudo igual Não é tudo igual Porque a emenda Parlamentar Individual Ela está Num teto De 14 milhões Mas quem fez Parte do processo Está tendo Mais de 40 milhões Quando soma A emenda Parlamentar E as propostas Voluntárias Orientadas Dirigidas Então prefeitos Vereadores Não basta Que o deputado Atenda o seu município Tem que ver Com qual Compromisso Do deputado Que foi Com a mudança Da lei Do petróleo E gás O Brasil Deixa de Arracadar Um trilhão Um trilhão Se deixa de Arracadar Um trilhão Não tem dinheiro Para repassar Para os municípios Não tem dinheiro Para a saúde Não tem dinheiro Para a educação Então está faltando Medicamento Lá na farmácia Por quê Então desencadeia Um processo Dos estados E municípios Que quem aguenta Quem vai ter Que segurar A ponta Os prefeitos Então Deputado Eu encerro aqui Mas veja bem A mudança Da lei Do pré-sal Ela arrebenta Também com os municípios A emenda Constitucional A PEC 241 Pessoal Quem votou Da PEC 241 Esse é o maior Atraso Do nosso país Porque a PEC 241 Que a emenda Depois 5.5 No Senado E hoje A emenda Constitucional 95 Se não reverter A emenda Constitucional 95 Eu não sei Se vai ter Candidato a prefeito Em 2020 Se a pessoa Tiver um mínimo De consciência Do cenário Orçamentário Do país Do estado Não vai ter que dar Não Você vai ter que Obrigar Porque pessoal É por 20 anos O congelamento Investimento Em saúde Educação E ação social Então a população Envelhecendo A população Mais dependente Do que é público E menos recursos Para todas as áreas Menos recursos Para todas as áreas Reverter a emenda Constitucional 95 Não vai ter Recursos Seja não reverter Isso Vai ser conversa Fiada de muitos A negociação Da dívida Dos ruralistas Que foi votado Quando todo mundo Estava preocupado Com o Natal No ano passado Final de dezembro Foi dois projetos Perversos Que foi votado em dezembro Do ano passado Que é a mudança Da lei do petróleo E gás Que é isenção Para as multinacionais Explorar aqui E aí vem falar Que a Petrobras Está quebrada É uma ignorância Absurda Absurda Por que que é absurda A Petrobras Deve 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 Mas é com os investimentos Que fizeram no pré-sal Que nenhum país Do mundo Fez o investimento Que a Petrobras Fez Então é uma das maiores Empresas do mundo E aí a gente Acreditar nisso Que está quebrada Se está quebrada Por que que os Estados Unidos Bancou Patrocinou Todo esse desmonte E veio primeiro Para bocanhar a parte Inclusive da Plataforma de pré-sal Sabe por que pessoal Por que O navio de petróleo Que sai do Oriente Médio Para chegar nos Estados Unidos Gasta mais de 40 dias E que sai daqui Da Venezuela Gasta 4 dias Para chegar lá Por que que esse governo Que está lá Ele esvaziou As refinarias Refinarias que poderia Ter uma otimização De 80 a 100% Está trabalhando Com 50% E o petróleo cru Vai para os Estados Unidos E volta para cá Então daí vê O por que Esse salto Do petróleo Nesses últimos anos Então Acho que a gente Tem que aprofundar mais Não ler só textinho De zap Ou fake news Aí E a gente aprofundar Na realidade Que está acontecendo No nosso país Isso A dívida dos ruralistas Do perdão Da dívida dos ruralistas Foi de 17 bilhões Para socorrer os prefeitos Agora Foi retirando Recursos de um lugar E do outro Chegou para chegar Um montante De 2 bilhões Retirou inclusive Do PA Retirou da educação Do campo Do Pronera Retirou Viu o prefeito Aqui A nossa professora Também Cadê a bolsa permanência Dos indígenas E quilombolas Que acabou Com Pronera Que era para educação E reforma agrária Acabou Então É nesse sentido Eu vejo Que se não tiver Uma unidade E os prefeitos Enxergar É verdade Que tem uma movimentação Mas às vezes Na hora H Porque o deputado Me mandou Emenda aqui Para a saúde Eu tenho que votar nele E não consigo ver Essa ação Como é que ele está Atuando lá Para garantir Mais recursos Para os municípios Para melhorar O repasse O fundo de participação Isso é estruturante E vai dar autonomia Não tem que ficar Com pires na mão E nem refém de deputado Porque aí Nós vamos ter Políticas públicas Nós vamos ter Programas Que garantem Vocês trabalhar Com a plena liberdade Então Parabéns Doutor Jean Pela iniciativa E eu sou testemunha Do seu trabalho E eu Eu falo com muita tranquilidade Pessoal Porque onde eu fui votado Mais Foi no Alto Jequitonha E hoje A gente tem trabalho Prestado No Médio e Baixo Jequitonha E às vezes Não na sede do município Exigindo foguete E tal mais Mas lá na comunidade Quilombola Lá Com os pescadores Que estão Refém com o problema Sério de Irapé Se a gente não for discutir Irapé É um desdobramento Aqui perverso Em todos os outros Então É mais nessa linha De empoderar O nosso povo Dar condições dignas Para que eles não fiquem reféns De políticos Que querem mantê-los Em uma condição Sempre inferior Então É com esse propósito Agora Me dispõe Então eu saio E coloco isso Que provoca Não vão ter Como reverter Se não for uma Força-tarefa De todos vocês Com 53 deputados Para enfrentar Esse governo E exigir Recompor o orçamento Dos 40 milhões Pelo menos De ampliar E não retirar O restinho Porque De 40 Não tem 5 E não vai ter Tem 5 E não vai ter Nem 5 Então se não tiver Essa força E a bancada mineira Nós somos 53 deputados É a segunda maior bancada A primeira é São Paulo E depois é Minas Gerais Então nós temos Uma força política Nós temos condições De travar A matéria no plenário Sabe por que Tem condições? Porque se somar A bancada mineira O PT como um todo Está obstruindo O PC do B O PDT Então é possível A gente formar lá Uma maioria De quase 300 deputados Mais de 300 deputados Na verdade E conseguir Abstruir a matéria Então acho que Basta querer Ter determinação Menos hipocrisia E ir direto De fato Ao recurso E é lei orçamentária O que nós estamos em jogo Até outubro Nós temos que compor A lei orçamentária Porque tem abertura Tanto no plano plurianual Porque é emenda de texto De metas Quando a gente fala Do PPA E LDO É texto Mas lá precisa É de dinheiro E dinheiro é agora A lei orçamentária Que nós temos que definir Até outubro Obrigado Parabéns Obrigado Padre João Padre João Eu quero inclusive Deixar como proposta Aqui Depois seria interessante Os filhos do Vale Entrar em contato Com o seu gabinete Com os outros deputados Que aqui tiveram Que o senhor nos passasse As datas Até quando Quando vai ser votado Que aí eu proponho Inclusive Padre João Que o senhor Fizesse essa fala Porque aí nós vamos ver A cara de quem é quem Propor a bancada mineira Que obstrua a votação Se não colocar A BR-367 No contexto Então eu solicito Isso aqui do senhor Que se possa Formular um documento E colocar lá A assessoria À disposição De deputado E deputado E propor isso No plenário Da Câmara dos Deputados Propor essa obstrução No plenário Se não discutir A BR-367 Porque eu não concordo Eu não concordo Que nós podemos falar Que o dinheiro Está sendo dividido De maneira igual Não tem que ser Dividido de maneira igual Não Tem que dar mais A quem tem menos É isso que tem que fazer Então não Se ele está Sendo dividido De maneira igual Está errado Está errado Não tem que ser Dividido de maneira igual E aí companheiro Com muita tranquilidade Com muita tranquilidade Companheiro que falou ali Da questão do salário Eu falo com muita tranquilidade Porque se olhar A minha história Vai ver minha votação No auxílio moradia Que eu fui contra Vai ver um monte de coisa A minha aí O senhor é de Berilo Vai saber Do nosso projeto Casa do Estudante E tantos outros Mas só dizer o seguinte Com muita Tranquilidade Não É só com muita Tranquilidade Para dizer o seguinte Não sim Mas só para dizer Gente Que isso não vai fazer Um quilômetro Isso não vai fazer Um quilômetro Da BR-367 É O impacto É muito maior Do que isso Nós temos É que exigir E como o companheiro Falou aqui Como o companheiro Nilton falou aqui Eu não sei se foi o Nilton Anísio Nós não temos que Não é história De pires Não É direito É direito E direito Tem que ser cumprido É direito Porque hoje em dia Virou essa história E aí Nós temos que tomar cuidado Com as falas Porque senão A gente coloca Todos os políticos Na mesma vala comum E não é assim O Nilton deixou Muito correto aqui Falou Nilton Eu quero te agradecer por isso Essa audiência Só está ocorrendo hoje Porque vocês pediram Para ocorrer hoje Senão ela teria sido Uma semana atrás A outra semana atrás Então não admito também Vim falar Porque é momento eleitoral Não dá para admitir Talvez outros Que usaram o microfone Por momento eleitoral Fazem isso Agora por isso Que a gente faz questão E vocês sabem A retrospectiva E eu faço questão O companheiro Falou aqui O Joviliano também Falou E os companheiros vereadores Aqui sabem disso E estiveram presentes Vocês podem olhar Nas fotos Passam aí Tem um monte de vocês Presentes lá Por quê? Porque sempre estiveram E não é a audiência pública Que vai resolver Mas não Mas não voltem Para casa Com desesperança Não voltem Porque é aí Que não vai resolver mais Existe um ditado Que quem planta Tâmaras Não chupa Tâmaras Porque demora 70 anos Para dar Agora se a gente Desesperançar Entendeu? Não adianta Se a gente Esperançar Não vai mesmo Então eu quero Aqui Padre João Pedir E vou O próprio Superintendente Disse aqui Eu estou olhando Aqui a pauta Do congresso Então pode ser Na quarta-feira Aquele projeto Que vai pegar Mais uma parte Daqueles 40 milhões Então ou seja A bancada mineira Tem que obstruir Desde amanhã Votar nenhuma matéria Enquanto o governo Não revê A 367 Que está na pauta De quarta-feira Não só a 367 Mas a 262 Com a 381 Ela se sobrepõe Num trecho Que é a duplicação Aqui Então tem corte Então E vai tirar Mais recursos Então é isso Para pagar E o Parece que alguns Vai para ser Emenda de deputado Individual Para atender É o prefeito E aí Padre João E aí eu quero Também Eu não conheço O regimento interno Da Câmara dos Deputados E quero Depois que o senhor Pesquise para mim Ver o seguinte Se for possível Se me derem a fala Lá na Câmara dos Deputados Se for possível Eu ir lá Para eu fazer esse pedido Eu vou Eu vou Não sei se é possível No regimento interno Mas se for possível Eu vou E leva a turma comigo Eu quero passar A fala agora Ao nosso companheiro Presidente da Câmara Municipal De Chapada do Norte João de Matos Eu não vou Eu só vou fazer Minha fala aqui De agradecimento Eu quero agradecer Que o primeiro Presidente da Da audiência Que é o Doutor Jean Que vem nessa luta Há muito tempo E Doutor Jean Muito obrigado Espero que o senhor Não desista Dessa luta Agradecer Os vereadores Aqui A Câmara de Chapada Está de peso Aqui Não só Nessa audiência Em todas as audiências Que teve Se eu sou É prova disso Doutor Jean Que é duas em Brasília E mais um aqui Os vereadores Os companheiros vereadores De Berilo De Virgem da Lapa Os prefeitos Aqui Lázaro O prefeito De Virgem da Lapa Sr. Jorge De Minas Nova Aqui não tem ninguém E mais Pessoas presentes De outros municípios É Eu acho que Não tem necessidade De a gente usar a palavra Aqui Que as pessoas Que vieram aqui Não vieram aqui Para me ouvir Vieram para ouvir As pessoas Que resolvem o problema E Eu peço O que eu quero pedir A todos os vereadores Que estão aqui E E a comitiva Que estão aqui Que cobra de seus deputados Para que Coloca Recursos no orçamento Que vai ser votado A partir de mês de agosto É isso Que vai Fazer a diferença Para nós Em 2019 Não só em 2019 E Consequentemente Colocar recursos Todas 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 Votação Da Do orçamento De cada ano É só isso Muito obrigado A todos E que todos Volta Em paz Doutor Nilton Gentileza Eu gostaria Que em nome Do movimento Filhos do Vale Doutor Jean De agradecer João Presidente da Câmara De Chapara do Norte Todos os vereadores De Chapara Que estão aqui Vocês também Estiveram lá Em Brasília Com a gente Então é uma satisfação Muito grande Porque o movimento Ele foi Um movimento Que surgiu Não é isso A gente Tivemos que aproveitar A presença Do Fabiano Aqui do Deniz Mas o movimento Ele surgiu Da sociedade civil É um movimento Da sociedade civil Sem Não tem dinheiro Não tem nada Mas a gente está O nosso objetivo maior É a pavimentação Da BR E a gente tem contato Sempre com Com a Câmara de Chapara De vereadores de Chapara Com os vereadores de Chapara Com o prefeito de Chapara O prefeito de Berilo Esteve lá com a gente Os vereadores de Berilo O presidente da Câmara de Berilo E Luiz Joveliano Então a gente gostaria De agradecer Porque eu esqueci De fazer esse agradecimento Tudo bem? Obrigado Obrigado, Nilton Com a palavra Iris Amaral Não, tem mais, Iris Boa tarde a todos Doutor Jean, mais uma vez Quero te agradecer Pelo carinho Com o que Nos recebeu Aqui novamente Em Belo Horizonte Aqui Primeiro em Brasília E agora em Belo Horizonte Quero agradecer Meus companheiros E companheiras Filhas e filhas Do Vale Gente Eu acho que agora Já que nós já sabemos Que o asfalto Ele não é Amanhã Nem depois E vai demorar um pouquinho Eu gostaria de perguntar Ser bem pragmática E perguntar uma coisa Todo país Ele precisa Ele tem O dever De ter verbas Extras Reservadas Para alguma calamidade Alguma coisa assim Certamente o Brasil tem E a nossa ponte A ponte do rio Araçuaí Está dependendo De levantar Essa questão De calamidade pública Ou vamos esperar Sair o asfalto Em 2020 Deixar cair Um monte de gente Lá dentro Deixar cair Crianças Ônibus lotados De crianças Para estudar Nós vamos esperar isso Não tem verba Não Mas certamente Tem uma verba extra Para isso E os filhos do vale Ele não existe Apenas para a questão Da BR3B7 O asfaltamento não Nós somos cobrados Dia e noite Sobre essa questão Desse movimento Dessa alegria Que a gente leva Da questão Da esperança E eles falam Para a gente Ué Começou Não vai ter E nem com certo Agora piorou Até o exército Saiu Nós estamos Até mais Sem nada lá O que nos ajudar Ô doutor Gê Se oi Na questão No legislativo Levanta isso Para nós Essa questão Dessa calamidade Viu Da questão Da ponte lá E a linha De ônibus Que o pessoal Está cobrando Da gente Se a Rio Doce Não quer voltar Põe qualquer outra Mas nós Precisamos andar É revoltante Com certeza Tá E a ponte do Barbosa Daqui a pouco Vem a chuva Gente Não tem como Passar não Tá bom Doutor Gê Só isso Só isso E hoje eu não chorei E não vou chorar Porque Eu acredito em você E acredito nos companheiros Acredito nos deputados federais Que aqui estiveram Foram convidados Cinquenta e tantos Hoje vieram seis Já tá bom Né Vamos chamar os outros Com a nossa Perseverança Com a nossa união Tá Com a nossa união Nós vamos conseguir O que nós Estamos almejando Um abraço Obrigado Iris José Edmilson Que gostaria Aqui também Não estava na nossa lista Aqui O José Edmilson Pode fazer uso da fala O companheiro Vando Está aí presente Um grande abraço Vereador atuante Lá em Berilo Boa tarde a todos Boa tarde Doutor Jean Presidente da comissão Vanísio Doutor Nilton Nosso prefeito Lázaro Os vereadores E todos aqui presentes O que eu tinha De estar colocando Era uma pergunta Para Para o Fabiano Mas Gloriosamente O doutor Nilton Já fez o questionamento Que é sobre aquela Audiência que tivemos Com o ministro Em Brasília Onde ele colocou Que Até Que se resolva A questão burocrática Para o nosso Asfaltamento A 367 Estariam Mudando o exército Para minimizar O sofrimento Lá das nossas Estradas e pontes Não aconteceu O Fabiano Deu suas explicações Mas eu queria Colocar mais Doutor Jean Que seja Providenciado O mais rápido Possível Porque Nesse processo De pratolamento A movimentação De muitas toneladas De terra Que está ainda Para nossos rios Para nossos córregos E daqui uns dias Nós vamos ter O asfalto E não vamos ter Água Para a sobrevivência Daquela população Então Que com Esse asfalto Não demore Para que Não assoreie Tanto nosso rio Com essa movimentação De terra Que está um absurdo Eu moro lá Na ponte Do Ribeirão E o nosso Ribeirão Está todo assoreado Assim como Barbosa Benquerê O Capivari E tudo vai para o rio Eraço aí Então fica esse apelo É uma reivindicação Também do nosso companheiro Irmão lá de Berilo Silvano Que é irmão da Da carne Essas são minhas palavras Doutor Obrigado Irmãos Acompanhe a Tim Fazer usa a palavra Eu conheço Como Tim Boa tarde pessoal O apelido é Tim Nome de guerra O nome é Dailton Sou Chapados do Norte Professor Também integrante Do movimento Filhos do Vale Filhos do Vale E o sentimento Que nós vamos sair daqui Doutor Jean É de satisfação Pode ter certeza Disso Por mais estranho Que seja Por mais distante Que parece O asfalto Ter ficado da gente Mas eu particularmente Eu vou voltar Com o sentimento De satisfação Porque agora A coisa ficou clara Aonde está o problema O problema Que a obra Não foi Colocada No PPA Lá em 2015 Então a gente já sabe O que a gente tem que fazer A partir de agora Que já foi falado aqui Que é pressionar Os deputados Para poder estar Incluindo no próximo PPA A nossa obra E é o que a gente Vai fazer O grupo Dos Filhos do Vale Aqui no WhatsApp Está bombando O pessoal está Acompanhando ao vivo Lá na região toda Inclusive tem até Uma demanda Que eu quero passar Para o doutor Jean E para o padre João E foi muito questionado Aqui pelos membros Aqui pelos membros Do Filho do Vale Quando o superintendente Do DENIT Falou que as verbas Do DENIT São gastas Igualmente Um filho do Vale Que hoje trabalha Em Pouso Alegre Questionou aqui no grupo Falou Mora aqui E estou vendo A diferença Estão recapiando Nos próximos 50 anos A diferença É que nós não vamos Aguardar Sentados e calados Como a gente Aguardou Até hoje Essa é a diferença Básica Agradecer Ao doutor Jean Pela oportunidade Que nos deu Aqui hoje Assim Está sendo muito Proveitoso Vai ser um marco Nessa nossa luta Pode ter certeza Disso A todos os companheiros Do movimento Filhos do Vale A Câmara de Chapada Berilo Que está aqui com a gente Os prefeitos Enfim Todo mundo Que está nos apoiando Nessa luta Eu estou saindo aqui Com um sentimento De que a luta Só está começando E nós vamos voltar Com mais força ainda Porque agora A gente já sabe Aonde a gente tem que bater E reforçando O que o Nilton falou Dar manutenção Naquele trecho Porque é vergonhoso A estrada Está da forma Que está a estrada Lá Principalmente o trecho Que liga Chapada Minas Novas Lá Porque está Realmente Intransitável Muito obrigado Um abraço a todos O nome e a instituição Por gentileza Boa tarde a todos Aqui é Meu nome é José Aparecido Rodrigo Conhecido popular Zé PT Eu sou vereador Do município Chapada Do Norte Há três mandatos E aqui as minhas palavras Fazer mesmo Para cumprimentar E agradecer A cada um de vocês A todos e a todas Quero também agradecer Diretamente Ao nosso deputado Estadual Doutor João Doutor Jean Quero agradecer Doutor Jean Pelo esforço Pela luta Pelo trabalho Só tem feito Para nós A nossa região E também Eu queria fazer Uma colocação Mas doutor Nito Fez essa colocação E foi muito feliz Quando ele frisou Falando Que até que a obra 367 Chega para nós Que nós sentimos aqui Que nós vimos Que nós ouviu Ela não é uma obra De hoje para amanhã Ela é uma obra Que tem que ter paciência E pegar com Deus Para que um dia Ela seja realizada Mas que até que Chega essa obra Na nossa região Principalmente Chapada do Norte Para Minas Nova Que o doutor Nito Colocou Que é 20 quilômetros Gastou quase uma hora De relógio É uma estrada Que ela está precisando De reativar Imediatamente Porque Chapada do Norte Nós não temos hospital Nós temos uma ambulância Que faz o plantão De Chapada Para Minas Nova E que é onde Que socorre as pessoas Doentes Também nós temos Nessas estradas Que passa o transporte escolar Com as crianças inocentes Aonde que chega Lá na rua Todo churro de poeira Então eu queria pedir Ao senhor De coração Que olhe também Essas estradas Para nós Em breve Para ser retivada Para tirar esses povos Pelo sofrimento Que já que nós não temos as fotos Pelo menos Estrada de terra Díngua para nós Andar Muito obrigado a todos Muito obrigado Bem Nós já estamos Agora não tem mais nenhum inscrito Nós estamos caminhando Oi Deixa eu me desculpe aqui Luiz Gonzaga Isso aí Rei do Baião Vamos lá Seu Luiz Boa tarde Meu nome é Luiz Gonzaga Sou mais conhecido Sou de Chapada do Norte Sou mais conhecido Como Luiz Filho de Estela Tem diversos colegas Vereadores Até o prefeito Que eu estou tendo O prazer de conhecer agora Por quê? Desde cedo Eu saí de Chapada Primeiro para São Paulo Para Corte de Cana E depois para Belo Horizonte Onde desde 65 Permaneço até hoje Fiquei muito feliz Não poderia deixar De vir Cumprimentar Meus conterrâneos Que saíram de madrugada Estão aqui com cara boa E isso demonstra Muita garra E isso demonstra Esperança Que nós vamos vencer Não tenho dúvida Em outubro passado Eu estava enxapado Na festa Por quê? Por que eu tenho Difficuldade de conhecer As pessoas a mim também? Porque eu só vou Normalmente É época de festa E fico só nos dias de festa Porém Em outubro agora O doutor Jean Vai se lembrar Eu estava Na porta da igreja Nossa Senhora do Rosário Durante a festa Vi uma senhora Conversando com uma pessoa Que eu achei Que destoava um pouco Do nosso Da que se habituei Da festa ali Assim que terminaram De conversar Eu corri a ela E perguntei Quem é aquele? E ela falou assim É o doutor G.A. É o deputado De lá de Araçuaí E eu falei assim Uai é agora E eu corri lá Você lembra, doutor? E perguntei para ele Doutor Compra a nossa briga Para melhorar a nossa Estrada aqui Ele falou assim Agora está mais Ficou um pouco mais difícil Porque a estrada Foi federalizada E aí eu disse a ele Mas todo ser humano Tem sonhos E o senhor O senhor não vai ser diferente O senhor deve ter Um sonho também De se tornar Um deputado federal Deixe nós pegar A gente pegar Uma carona Do seu sonho E aí me deu um cartão Tudo bem Voltei para mim Até cheguei A secretária Me ligou realmente Mas o que eu quero dizer Que Em tão pouco tempo Eu estou tendo A oportunidade De estar aqui Oferecendo Me oferecendo Como estou mais distante Para fazer parte Desse grupo Filho do Vale Que só agradece E com isso Com isso Eu pretendo Somar força Com a minha prática De mobilização social Em Belo Horizonte Principalmente na área De saúde Para a gente Fazer um acompanhamento Fazer relatórios Reunir Falar o que está impedido Que a gente obtenha sucesso Isso não pode E esse evento aqui Mostra que Sonhos Não se constroem sozinhos E isso Meus amigos Filhos do Vale Vocês podem ter certeza Que nós vamos Vencer Nós vamos tirar O Vale Com muita garra Desse Subdesenvolvimento Eu sou economista E não precisa ser economista Para saber Que sem estrada Não vai de desenvolvimento Mas como Alguma prática Da área de investimento Capaz De grande empresa Em Minas Gerais Capaz De Com a responsabilidade De estar Analisando Investimento E Construindo projetos Empresas Nenhuma Vai Para um lugar Que não tem acesso Não chega a ser Nem analisado Projetos Para essas localidades Portanto Eu 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 falo Repito Sonhos Não se Constroem Sozinhos E Dessa forma Eu estou me colocando Para os filhos do Vale Que Para a gente Está Lutando Para isso Professora Professora Liliane Parabéns Para o seu trabalho Quando se fala De racismo As pessoas Quem não vivencia Isso no dia a dia Não percebe O que é o racismo Racismo É um câncer Que Destrói Quem passa Por isso Nós sofremos No dia a dia O racismo É triste Quando o racismo É institucional Que Pode falar Como Um representante Falou aí Que É inconcebível Mesmo Que o Estado Como Dever De Estar Como Indutor Do desenvolvimento Mas Quem está Elaborando Projetos Quem está Fazendo Projetos Estratégicos São pessoas E nós sabemos Que o Estado Às vezes É um boi deitado Que Para Movimentar Para cumprir A obrigação Dele Tem que ser Cutucado Com vara Curta E para isso Nós Filos do Vale Estamos Com o doutor Jean Que Resolveu Fazer parte Da nossa história E assim É que nós vamos Estar Doutora Mudando Aquilo que a senhora Mostrou Que é triste Perceber Que Devido A nossa Situação Escravocata Quilombolas Não tem como Esconder Que as coisas É mais difícil Para nós Como é difícil Para todo o negro Do dia a dia Não tem como Esconder isso Portanto Doutora É um trabalho Belíssimo E nós vamos Reverter Essa situação E é com muita Garra Nós vamos Ter que fazer isso Não é de um dia Para outro Porque lutar Contra o racismo Não é fácil Porém Finalizando O que eu não quero Tomar De novo Falar muito Para essas pessoas Meus companheiros Que vieram de longe Vai ter que voltar Hoje ainda Mas eu quero dizer E eu quero tomar Emprestado Quero tomar Emprestado A fala Do grande líder Norte-americano O Martin Luther King Eu tenho um sonho Que um dia O homem não seja Discriminado Devido a cor da pele Pego emprestado Faz parte Faz parte da nossa história Ele Que encabeçou Esse projeto Que hoje O vale Não é mais chamado Ignorantemente Por vale da miséria É um vale Que vai Levar Desenvolvimento Para o estado Para os seus filhos Que hoje Se tornam esquecidos Muito obrigado Doutora Liliane Seu Luiz Queria só comentar Uma coisa Da fala do senhor O racismo É triste Em qualquer situação Mas O poder público Ele tem A obrigação De cumprir O seu papel De simultaneamente Tratar Todos como iguais E tratar Desigualmente A desigualdade Para que ela Se torne igualdade Então se o racismo É cruel Em qualquer Das suas faces O racismo institucional Fala de uma distorção Do poder público Porque É o poder público Não cumprindo A sua responsabilidade social E A BR-367 É uma chance Do estado Começar A romper Com esse racismo institucional Para as suas considerações Finais Doutor Nilton Assim Gente Mais uma vez aqui A gente acaba esquecendo De fazer alguns agradecimentos Um agradecimento especial A Liliana Liliana Saiu lá do Paraná Para estar aqui hoje Ajudando a gente Porque Apesar do Fabiano Ter dito aqui Que o orçamento Ele é igualitário Ele é equânime Isso a gente percebe Que não é verdade E Liliana Veio com essa teoria Fazer essa Ponderação Do racismo institucional E esse racismo institucional Nós iremos Não é, doutor Jean Nós vamos levar isso à frente Iremos entrar no Ministério Público Federal Sim Por quê? Porque na verdade A nossa região Tem mais de 60 anos Como já foi dito aqui Por várias pessoas De esquecimento Absoluto Então Nós iremos levar isso à frente Então agradecer mais uma vez Liliana Pela disponibilidade A gente fez o convite Em nome dos Filhos do Vale Ela se colocou à disposição Para estar nos ajudando E foi uma exposição brilhante E essa documentação toda Será entregue Para o doutor Jean E iremos dar prosseguimento a isso Tá bom? Muito obrigado a todos Pela presença A gente agradece Em nome do movimento Filhos do Vale Bem, eu vou fazer a leitura De alguns requerimentos Fruto dessa audiência E fique à vontade De dar outras ideias Pra gente Amanhã nós temos outra reunião Da Comissão de Participação Popular Pra eu apresentar outros requerimentos Vocês podem falar Lá no próprio grupo Ligar pro meu celular Mandar no WhatsApp Tá bom? Excelentíssimo Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular O deputado Que é subscreve Requer de Vossa Excelência Nos termos do artigo 103 Parágrafo 3ª linha E Do Regimento Interno Que seja encaminhado Ao Superintendente Regional Do DENIT Do Estado de Minas Gerais De Belo Horizonte Pedido de informações Sobre a forma de distribuição Dos recursos para projetos De obras de rodovias De Estado Discriminado por região Excelentíssimo Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular O deputado Que é subscreve Requer de Vossa Excelência No termo do artigo 103 Parágrafo 3ª linha A Do Regimento Interno Que seja encaminhado A Câmara dos Deputados Em Brasília Pedido de providência Para não colocarem Em pauta O projeto de lei De crédito suplementar A PLN Enquanto não for solucionado O corte de recursos Previsto para as obras De pavimentação Da BR-367 No Estado de Minas Gerais Requer ainda Que seja encaminhada Ao referido órgão As notas taquigrafas Da 5ª reunião Extraordinária Dessa comissão Que teve por finalidade Debater a situação Da BR-367 Nos três Minas Novas A Virgem da Lapa Alminar Essa alta da divisa Localizada no Vale de Equitinhonha Excelentíssimo Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular O deputado Que é subservo A requer da sua excelência Nos termos da Chefe 103 Parágrafo 3º Alinhado Regimento Interno Que seja encaminhado Ao Departamento Nacional De Infraestrutura e Transporte DENIT Pedido de providência Para que os recursos De manutenção Da BR-367 No trecho Compreende os municípios De Berilho Chapada do Norte Minas Novas De Lapa Almenara Jacinto Salto da divisa Seja transferido Aos respectivos municípios Porque passa Essa rodovia Eu acho que vai ser difícil Mas vamos pedir Excelentíssimo Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular O deputado Quer subscrever A requer da sua excelência Nos termos Do artigo 103 Parágrafo 3º Do artigo Alinhar Do regimento interno Que seja encaminhada A Procuradoria Regional Dos Direitos Do Cidadão Do Ministério Público Federal Em Minas Gerais Pedido de providência Para análise Do estudo elaborado Pela professora Doutora do Departamento De Antropologia Da Universidade Federal Do Paraná Liliane de Mendonça Porto Intitulado Racismo Institucional Contra a Chapada do Norte Exemplo de descaso E abandono Pelo poder público E das notas Taquigrafos Da quinta reunião Extraordinária Dessa comissão Que teve por finalidade Debater a situação Da BR-367 Se ele disse Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular Deputado Quer subscrever A requer da sua excelência Nos termos regimentais Que seja encaminhada Ao Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil Ao Procurador Chefe da Procuradoria De República No Estado De Minas Gerais Ao Diretor-Geral Da Agência Nacional De Transporte Terrestre Ao Secretário De Transporte De Obras Públicas De Minas Gerais E aos Prefeitos Dos municípios De Minas Novas Aumentaram a saúde Da divisa E as notas Taquigrafos Da quinta reunião Extraordinária Dessa comissão Que teve por finalidade Debater a situação Da BR-367 Se ele disse Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular Deputado Quer subscrever A requer da sua excelência Nos termos regimentais Do artigo 103 Parágrafo 3º A linha A Do regimento interno Que seja encaminhada A comissão mista Dos planos de orçamento Público e fiscalização Do Congresso Nacional Em Brasília Pedido de providência Para a inclusão Dos recursos orçamentários Necessários Para a conclusão Dos projetos De obras de pavimentação Da asfalto Da BR-367 Se ele disse Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular Deputado Quer subscrever A requer da sua excelência Nos termos Do artigo 103 Parágrafo 3º A linha A Do regimento interno Que seja encaminhada A bancada Dos deputados E senadores mineiros Do Congresso Nacional Em Brasília Pedido de providência Para a destinação De recursos orçamentários Do plano plurianual E na lei orçamentária Anual de 2019 Para a pavimentação Asfalto Da BR-367 Especificamente Nos trechos Que passam Pelos municípios Vigida Lapa Berilho Chapada do Norte Minas Nova E pelos municípios De Almenara E assim De salto da divisa Se ele disse Senhor Presidente Da Comissão de Participação Popular Deputado Quer subscrever A requer da sua excelência Nos termos Do artigo 103 Parágrafo 3º A Do regimento interno Que seja encaminhada Ao secretário De Estado De Transporte E Obras Públicas Setop Pedido de providência Para assumir a gestão Dos trechos Da rodovia BR-367 Em Minas Gerais E a Comissão Interamericana De Direitos Humanos De Organização Dos Estados Americanos O texto é elaborado Pela professora Doutora Departamento de Antropologia Universidade Federal do Paraná Liliane de Mendonça Porto Intitulado Racismo Institucional Contra a Chapada do Norte Exemplo de 10 casos Abandono pelo Poder Público E as notas taquigrafas Dessa reunião Esses são alguns requerimentos Os senhores podem dar opiniões Para a gente confeccionar Outros requerimentos Para apresentar Antes do recesso parlamentar Bem, senhores e senhoras Aqui presentes Caros telespectadores Eu gostaria de agradecer A participação de todos Aqueles que também pela internet Nós tivemos aqui Telespectadores pela internet E dizer na fala ali Do companheiro Tim Eu gostei muito Quando você disse A gente sai daqui Com esperança ainda Não sai com desânimo Primeiro, gente Que em momento nenhum Eu não acreditava Que em momento nenhum A gente ia sair dessa audiência Pá, carimbado, está lá A gente sabe dos problemas A gente sabe como que é Mas agora eu acho Que nos últimos anos Nós podemos dizer Que talvez Pela primeira vez Talvez essa Essa luta Tem sido organizada Com alguns atropelos E a gente entende E eu quero aqui Fazer um histórico Do Filhos do Vale Eu muitas vezes Ficava ali Teclo, não teco Coloco, não coloco Alguma coisa Para exatamente Ter todo esse cuidado Por mais que a gente Tenha cuidado Às vezes a gente Pode cometer Alguma coisa Que não vai de encontro Ao que o companheiro Que a companheira pensa Então assim Eu pediria A todos Que estão aqui presentes A quem está nos ouvindo A todos Vamos Nesse quesito Ter um partido político Somente um O Vale do Jequitinhonha A BR-367 Depois nós vamos ter outros Nós vamos ter outros Partidos políticos Nós vamos ter lá A luta pelo FANAD É outro Nós vamos ter lá A luta por Araçuaí É outro Pelo Rio Jequitinhonha É outro Sabe Eu acho assim Que se nós Nos irmanarmos Nos irmanarmos Lázaro Independente De coloração Partidária Quem é o companheiro Aqui que seja Do PT Do PSDB Do P que for Quem é o companheiro Aqui que não quer Passar numa estrada Digna Que não quer ver De uma vez por toda Finalizar aquelas pontes De madeira Acabar com aquilo Gente Aqui eu quero Com todo o respeito Com todo o respeito Mas eu acho Que quando a gente fala Que os companheiros São vândalos Nós temos que tomar cuidado Porque gente Eu passei naquela ponte Que colocaram fogo Sinceramente Do jeito que ela estava Era pior a vida Do que sem ela O risco era pior Você tinha uma placa Na ponte Você tinha uma placa Com a seta Pedindo para você desviar Como você desvia na ponte No meio da ponte Você cai no rio Eu tenho fotos Mostrando uma placa Lá no meio da ponte Pedindo para desviar Porque tinha um buraco nela Então companheiros Só quem passa por isso Só quem passa por isso Sabe a dor Outro dia eu passando Por Chapada E os companheiros aqui Não lembro qual Foi me Me enumerando Os acidentes Naquela ponte Chapada Sem proteção Sem nada Tem uma companheira lá Que caiu de moto Eu acho Faleceu Um outro Ficou Parapléstico Com problema Físico Ou seja Só ali Nós temos o trevo De Araçuaí Você vê como é importante Quando a gente sabe Usar a internet Nesse momento Nessa audiência O Danilo Engenheiro Está lá em Araçuaí Assistindo Manda aqui Sobre uma coisa Que para alguns Pode parecer uma bobagem No último mês Foi dois acidentes Foi dois acidentes Já teve um acidente Com a companheira médica Lá de Berilo Lá ali naquele trevo Era só aí Ela foi para o plantão Estava vindo para o plantão Não sei se vocês se lembram Desse fato Né A doutora Mara Teve um acidente ali Também Nesse trevo E a gente Não é de hoje Pedindo Pedindo Mas nós temos Que É empoderar O serviço público Não é dizer Que o público Não está Tem que estar presente Ele tem que estar É mais presente Na vida das pessoas E parabenizo a vocês Que não fica só Atrás da internet Porque é muito fácil Ir para trás De um computador E escrever matéria Inclusive algumas Falando mal de vocês Desqualificando O grupo Filhos do Vale É muito Tentando Porque não consegue Né Muito bem Nilton E isso é muito fácil Eu quero ver Quem luta Mesmo É na hora Que os companheiros Falarem Nós estamos lá No meio da estrada Nós estamos Fazendo isso Gente A audiência Ela ajuda Sai requerimentos Importantes Porque pelo menos Resposta Eles vão ter que dar Isso aqui é Uma assembleia Legislativa Não é só o deputado Pedindo uma resposta Né Oi A do ônibus Nós já apresentamos Na outra Por isso que eu fiz sinal Né Porque até hoje Está sem ônibus E detalhe A empresa Detém a concessão Ela detém a concessão Até onde eu sei Não passa para a outra Mas ela também não vai lá Transportar os companheiros E companheiras Então assim Eu queria Terminar essa audiência Dizendo para vocês o seguinte Não desanimem Não desanimem Mas não partidarizem Essa luta Politizem ela Politizar ela É importantíssimo Há uma diferença Da politização Para partidarização Não partidarize ela É muito diferente Tá Vamos politizar ela Vamos Cada vez mais Independente Eu não quero saber Quem é o prefeito A, B De que lado é De que lado é De que lado é os companheiros Eu quero saber Se quem tem essa unidade Quem quer Essa estrada asfaltada Aí nós vamos somar lutas Sabe, Ani Isso aí nós vamos somar lutas Vai chegar o momento de eleição Que cada um vai para o seu lado Não tem problema não E depois a gente vai continuar a luta Aliás nós não devemos parar E nós devemos aproveitar esse momento Para chamar essa responsabilidade Que o Padre João falou Eu sugiro aqui aos filhos do Vale Que entre em contato com os deputados federais Todos O nosso gabinete vai estar fazendo isso Se amanhã eu tiver direito a uso de fala Na assembleia Na tribuna Eu vou aproveitar nesse momento E vou pedir isso Eu queria que a gente Preparar os documentos Já tem o requerimento aqui Mas Pedindo A bancada mineira Encaminhar um documento Pedindo a liderança da bancada mineira Que se não me engano É o deputado Fábio Ramalho Pedindo para que ele faça essa fala lá Vocês pedem isso Para que ele faça obstrução Chame todos os deputados mineiros Nós estamos fazendo obstrução Porque a região Não há mais pobre como dizem Pobre é a cabeça de quem pensa Que nós somos pobres Cabeça deles são pobres Mas a região que ainda é A que menos desenvolve nesse estado Para que ele possa O deputado Fábio Ramalho Junto com os outros deputados Só aí gente São 53 53 deputados Olha uma bancada grande Para fazer obstrução E as obstruções funcionam Funcionam muito É muita coisa para pensar O deputado Fábio Ramalho A gente convidou ele para vir Aí ele me ligou falando Que na verdade Ele estaria em Itabira E depois iria para Barão de Cocás Mas que ele está firme com a gente Do movimento Filhos do Vale E ele está na luta com a gente Então ele falou Talvez não daria tempo de chegar Para participar Mas ele viria O Fábio Ramalho Eu quero parabenizá-los Porque vocês têm todo esse cuidado Eu acho Eu sou fã disso Vocês têm todo esse cuidado Sem olhar a sigla partidária Esse deputado fez esse movimento Eu quero agradecer e parabenizar Esse aqui fez isso Eu quero parabenizá-lo E agradecer por isso Isso é importante Isso é importante E eu Rezo Oro Peço a Deus E luto Porque não adianta Oração já diz Orar e ter ação Não adianta A oração Sem ação E quero continuar Nessa ação Para que isso Não seja só em ano eleitoral Para que isso Não seja só em ano eleitoral Sabe gente E é por isso Que nós fizemos Questão de mostrar E vocês sabem Dessa luta Não minha E é por isso Que eu pedi aos companheiros Pare de falar O nome Jean Cada um sabe da sua luta Sabe companheiros Eu agradeço E agradeço imensamente Mas é uma luta De todos nós Eu já te vi Em muitas demandas Já te vi Quando era prefeito Antes Quando não era prefeito Vejo outros Que não são prefeitos Já vi muitos É uma demanda Do vale do Jequitinhonha É uma demanda É mais que o sonho De Jogatá É mais que o sonho dele É a nossa realidade É a nossa realidade E que não fique no sonho Que se torne realidade Um beijo no coração De todos vocês O meu muito obrigado Gostaria de agradecer Todo o pessoal Da assessoria Da comissão De participação popular Que nos auxiliou aqui Cumprindo a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos